Hoje é dia de visitar minha namorada, eu tô muito apaixonado, só que tem um problema, eu sou careca Não, ela não pode descobrir isso, eu preciso de um capacete Ah, então o Atos vai encontrar a namorada dele O meu plano no dia de hoje já era espionar o Atos durante 24 horas Parece que ele foi pro meio da floresta, eu acho que ele tá indo atrás da namorada dele Mas antes, vamos dar uma olhada Olha aqui, a casa do Atos tem janela de coração Eu acho que ele realmente tá apaixonado Mas quem será que é a namorada dele? Ó, o Atos tem um Playstation 5, o que é isso? Já sei, eu vou pegar esse Playstation 5, o que é isso? Parece um bloco de netherite Tomara que eu não quebro o Playstation 5 dele, eu tô achando que vai quebrar Não! É, 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 Atos, desculpa, eu quebrei esse videogame É melhor eu sair daqui, antes que ele volta Mas antes, eu vou ficar escondido aqui, porque eu tô vendo o Atos ali O que será que ele tá fazendo? Eu preciso chegar aqui na água, porque as tartarugas ficam perto do mar Vamos matar elas, que uma delas vai me largar o capacete que eu quero Eu quero um capacete bem bonito pra usar com a minha namorada Como é assim o Atos tá tão preocupado assim com uma namorada? Quem será que ele tá namorando? Será que é youtuber? Ou será que é algum monstro, algum mob do Minecraft? Eu realmente não faço ideia Não, não é possível O Atos não vai namorar algum monstro, né? É, e cadê? Ele tá conseguindo algum capacete, eu acho, de tartaruga Aí, consegui Agora eu posso equipar ele e eu vou ficar igual o Sandega Ninguém vai ver que eu sou careca Só também não vai ver meus olhos Eu vou encontrar ele, eu vou encontrar ele Ele deve estar indo de volta pra casa Ele não pode ver que eu quebrei o videogame dele É, Atos Oi, Lopers Atos, eu tô aqui no servidor também Eu não sei se você tinha visto Eu não consigo te enxergar direito, Lopers É, cadê seu... Seu olho tá embaixo? Ela tá ali Ela tá ali É que eu tô escondendo a minha careca Ninguém pode saber que eu sou careca É, é... Atos, mas todo mundo sabe que você é careca Eu tenho um monte de cabelo aqui, mãe Você não tem cabelo Você só tem fogo na mão Ah, eu vou roubar seu cabelo daqui a pouco, Lopers Não, volta aqui Onde é que você vai? Eu tô atrasado Eu tenho que fazer uma coisa muito importante É, que coisa importante Você tá precisando de um capacete Agora você tá atrasado É, mas não vai na sua casa não Eu acho que aconteceu alguma coisa lá Um Creeper explodiu Você nem tem mais casa Eu disse que eu ia pra outro lugar Não, o compromisso que eu tenho é fora da minha casa Só talvez eu esqueça alguma coisa lá E depois eu passo lá Ah, então eu não posso ir junto? Eu não posso ir junto? Não, não pode ir junto É só eu Então tá bom Então tá bom Tchau Ele acha que me engana, né? Eu sei bem que ele tá indo pra um encontro Mas ainda bem que ele não tá indo direção à casa dele Eu tô seguindo Atos Já faz uns 15 minutos Ó, até tá de noite Ele tá chegando nessa vila Ele deu várias voltas Ó, a casa dele tá ali Ele foi pra lá Voltou Como se fosse que ele tá desconfiado O que é que ele tá fazendo aqui? Que casa é essa? Eu acho que já é o encontro dele Ele não pode me ver Não pode me ver Isso bem que ele tá com aquele capacete Eu acho que ele não enxerga de longe Porque ele tá com medo da namorada Até ele ver que ele é careca Nossa, minha namorada já tá lá dentro Eu tenho que me preparar Eu esqueci as flores Mas eu trouxe uns brócolis Eu acho que ela vai gostar Pelo menos eu vou deixar minha namorada saudável Vamos entrar Vamos entrar Eu tô pronto Capacete equipado E lá vamos nós Ué, minha namorada virou zumbi Que isso? Não Alguma coisa deu errado Essa não é minha namorada É um zumbi Parece que aconteceu algum problema com a namorada dele Eu acho que ele conheceu em algum aplicativo Que ué Na hora do encontro Ele viu que era tudo ao contrário Vou espionar ele daqui Nossa, você tá diferente da foto? Que isso? Ele tá conversando Ele tá conversando Então, eu trouxe aqui uns alfaces Pra você ficar saudável Acho que tá precisando, né? Aliás, eu lembrei agora Eu tenho um cachorro E eu esqueci de dar comida pra ele Eu não posso ficar aqui no encontro Desculpa Desculpa, mas eu vou embora O Atos tá dando perabuda no zumbi A namorada dele é o zumbi Eu acho que ele foi enganado Ele tá indo embora Ele tá indo embora Mas agora que eu lembrei Ele tá indo pra casa dele Eu preciso chegar lá antes Forte caminho aqui pela montanha Tô chegando, tô chegando Acho que eu cheguei primeiro Ih, cheguei junto Atos? Oi, Loppers? É, e... Onde é que você tá? Você ficou o dia inteiro sumido? Ah, eu não vou te contar o que eu tava fazendo Ó, pega esse capacete Fica pra você É presente Eu não quero mais essa coisa É, não funcionou? Você conseguiu seu disfarce De não careca? Não, agora todo mundo pode saber Que eu sou careca Fica olhando a minha calvície mesmo Eu vou dormir Que eu não tive um dia legal, Loppers Não, eu tô muito bravo Não vai não, não vai não Tudo bem, tudo bem Eu vou jogar um Playstation Aqui na minha casa Ué Ah, tá bom Eu vou indo já, tá? Tchau, tchau Loppers, cadê meu Playstation, Loppers? Eu vou saber A casa do Playstation é seu Eu tô indo embora Tchau Meu Playstation não tá mais aqui Ele sumiu Será que foi aquele zumbi? Eu acho que foi plano daquele zumbi Ele se disfarçou de namorada minha Pra me chamar pro encontro E roubar meu Playstation O Atos tá achando que foi o zumbi Que roubou o Playstation dele Mas na verdade foi um acidente Eu vou esperar passar essa noite aqui Que amanhã eu quero espionar O que ele vai tramar? Ah, acordei Só que eu tô meio apertado Eu preciso ir no banheiro O quê? O Atos tá aqui O que ele tá fazendo? Banheiro, banheiro Rápido Vai na privada O Atos tá apertado Eu acho que eu não deveria estar espiando isso Eu vou passar rapidinho Será que ele vai me ver? Ele não me viu Tá na privada? Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Eu vou trollar ele Aproveitar que ele tá ali Pelo visto a coisa tá feia Eu acho que ele vai demorar Nossa, eu não devia ter comido tudo aquilo ontem Tive uma ideia incrível Eu vou descer aqui O Atos tá bem ali Eu vou cavar E vou explodir a privada dele Ele tá bem aqui O que será que ele tá fazendo? Quer dizer, falando Porque fazendo Eu acho que todo mundo sabe Nossa, eu nunca mais vou comer tanto num dia Eu tô passando mal Aqui É bem aqui em cima Que tá a privada Então é só eu colocar isso aqui Coloca várias TNTs Ah, acho que terminei Agora eu vou dar a descarga aqui Minha chance Eu vou explodir isso aqui Pronto A descarga explosiva Vem água Vem... Ah, explodiu tudo O que é isso? Foi o Lopers que me explodiu Talvez eu tenha exagerado Será que o Atos tá aqui? Atos O que você fez comigo, Lopers? Você tá todo cagado aí atrás, cara Como assim, Lopers? Não, não fiz nada Tchau Não, eu tô todo sujo Eu tô aqui, Lopers Isso foi culpa sua Eu vi que o Atos explodiu Sai de perto de mim, cara Vai tomar um banho Vai tomar um banho Sai daqui Eu consegui escapar do Atos E o que ele tá fazendo ali dentro? Parece que ele tá meio agitado Nossa, eu tô muito sujo Eu preciso ir tomar um banho Eu preciso limpar essa minha bunda Ele tá indo se limpar Olha lá Ele tá todo sujo Mas eu não vou aqui perto de casa, não Porque o Lopers tá aqui perto Eu vou lá naquelas tartarugas Ele já tá desconfiado que eu tô espionando ele Eu preciso ir logo Rápido Eu sei um caminho que eu chego antes Cheguei aqui nessa água E eu tive uma ideia Eu vou trocar toda essa água aqui Por essa água falsa aqui na minha mão Eu criei até uma piscina Que eu acho que isso aqui vai confundir o Atos Ele já vai achar que aqui é um lugar de tomar banho E aqui nessa água não acontece nada Mas se você pula nessa daqui Você toma muito dano Agora é só esperar ele chegar Eu vou me esconder aqui Aqui eu tô escondido E eu tô vendo o Atos Ele tá chegando Pior que o Lopers tinha razão Eu tô muito sujo Ai Eu preciso me limpar na água Tem até uma banheirinha aqui pronta pra mim Vamos pular nela Ai Tô levando dano Por quê? A água tá me dando dano Sai, sai dessa água Ai, 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 ai Sai, 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 sai Sai a tempo Tá, mas e se eu pular nessa água? Essa água tá normal É só essa aqui que me dá dano Ah, não Ele tá desconfiado Será que ele vai testar de novo? Mas que água será que é essa? Eu vou tentar pegar no balde Ah, é uma água fake É uma água fake Ai, calma Eu tenho que sair daqui Eu não tinha até pulado Corri Nossa, ele não conseguiu Ele foi testar a água de novo E aí a vida dele já tava baixa O problema é que agora ele vai desconfiar Porque ele acabou pegando o balde da água Ele pegou a amostra Então com certeza ele já descobriu que essa água é uma água falsa É melhor ou eu me esconder Ou eu achar o Atos o quanto antes Pra espionar mais ainda ele Atos, Atos Ah, você tá aí, Lopers Vem aqui pular na água fake É, que água fake O que que você tá falando? Vem cá ver se é bom Pula nessa água aí Pula lá É, que água Água normal Que normal o quê? Vai lá pra água fake Não Eu não tô vendo água Não, água normal Ai, sumiu Isso é normal Normal O que que você vai fazer aqui, Glopers? É, eu vim Eu vim pedir desculpas Desculpas? Por que desculpas? É, porque digamos que você estava certo Fui eu sobre a água fake É, e também sobre a minha privada que explodiu Não É, você não se limpou não? Você tá meio suja aí ainda Eu não consegui A água me deu dano? Ah Não, mas então É, a água foi eu sim O resto é que eu não faço a mínima ideia Do que aconteceu, entendeu? Eu nem sabia Eu tô vendo agora Nossa, o que que aconteceu aqui, Ardo? Ah, o que que aconteceu? Suspeito, né? Eu fui Que estranho Eu acordei Não tinha algum banheiro aqui? Não tinha um banheiro? Tinha Aí eu fui usar ele de manhã Eu sempre é de manhã quando eu acordo Meu horário de ir no banheiro E aí ele explodiu É, é Eu acho que você soltou uma coisa potente aí, né? Ah, não Eu comi muito no dia de ontem Nossa, eu acordei todo apertado Tá, mas então Mas a água foi eu sim Mas na verdade não foi pra você É que eu tava fazendo uns experimentos contra zumbi Aí você foi lá tomar banho na água Ah, eu não gosto muito de zumbi Antes eu tive uma experiência meio ruim com zumbi Bom, pode continuar essas experiências Que estranho Mas ó, pra me redimir eu tenho um presente pra você Um presente? Tá, eu aceito Eu gosto de presente Ó, eu vou deixar ele aqui Mas você só pode abrir de noite, tá bom? Ah, você tem vergonha de eu olhar o presente? Ah, eu tenho um pouco de vergonha Então você só pode abrir de noite, tá bom? Quando eu não estiver aqui Ah, que estranho Tá, mas tudo bem Eu acho que você tá em vergonha, né? É, tudo É isso É isso mesmo, Atos Então ó, desculpa aí pela piscina lá Não foi pra você Tá, foi sem querer Não precisa ter vergonha Eu vou olhar seu presente e vou adorar Não, mas só de noite Só de noite Tá bom Que estranho Tchau, tchau Eu vou esperar É claro que não tem nada a ver de noite Mas eu disse isso pra dar tempo de eu correr Porque esse presente é mais uma trollagem contra o Atos E agora eu vou tentar em algum lugar espionar ele Talvez aquelas árvores ali O sol já tá caindo Ainda não tá de noite E o que o Atos tá fazendo lá? Ele não abriu o presente ainda Tá ficando de noite Mas por que o Lopers queria que eu esperasse a noite pra abrir esse presente? Isso é meio estranho Ah, o sol ainda tá aparecendo E eu acho que já tá bom Eu não vou esperar mais Porque eu quero muito descobrir qual foi o presente que o Lopers me deu Vamos lá Vamos abrir ele Ah, que isso? Explodiu Explodiu tudo Ah, explodiu A casa do Atos explodiu Ah, minha casa tá toda explodida E olha lá É o Lopers Na árvore Eu te vi Ele me viu Ele me viu Ele me viu Ele me viu Eu vou dar um parada aqui Rápido Eu tô te vendo Volta aqui Lopers Você me paga O Atos tá furioso Corre Corre Que raiva dele Vem aqui Lopers Acho que eu consegui despistar o Atos E é perfeito Eu trouxe alguns itens pra fazer mais uma armadilha Não consigo despistar nada Lopers Eu tô te ouvindo Ah, mas você não tá me vendo Você tá muito perto Ele tá muito perto Preciso ser rápido Preciso ser rápido O que você tá fazendo Lopers? Eu te pego Nada Não tô fazendo nada Nossa, ele tá aqui perto Eu só não consigo encontrar ele Vou aproveitar que a selva é muito densa E o Atos não consegue me ver Lopers Isso aqui vai atrasar totalmente ele Você nunca vai me achar Eu tô chegando Lopers Agora é só eu colocar esses projetores aqui São blocos falsos Olha isso Eu posso simplesmente vir aqui E criar um buraco falso E eu vou até criar umas paredes aqui Pra enganar o Atos Ele tá ali O que você tá falando de falso Lopers? Falso é você É Atos Não, não, não Não se me lembro Ele caiu de novo Agora sim Agora despistou ele Agora despistou ele Corre 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 Volta aqui Lopers Volta aqui Passou algumas horas E o Atos voltou pra casa dele Eu acho que ele reformou toda a casa Eu tinha uma ideia incrível Eu coloquei aqui o mod Morphe E olha isso Eu posso simplesmente Me transformar Na namorada do Atos E será que ele vai Qual será que vai ser a reação dele? Pouco tá de noite Então eu não vou pegar fogo E não vai dar pra desconfiar Que eu sou um zumbi normal O que será que ele vai fazer? Será que ele vai correr? Será que ele vai chamar pra outro encontro? Hehe Minha namorada é zumbi do Atos Agora eu não posso falar mais nada Eu só vou me aproximar Que barulho foi esse? Alguém abriu a porta É um villager zumbi Não, 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 não Isso parece ser a minha namorada Só que eu não quero namorar ela Sai, sai zumbi Sai daqui Ai, ai, ai Quebra, quebra essa janela Não, isso aqui é um filme de terror Sai, sai, sai bicho Eu acho que eu vou abandonar essa casa Pode ficar com a minha casa Ela tá vindo junto Ela tem o coração na mão Ai, eu não quero essa namorada pra mim Sai, sai Pega umas telhas de aranha pra ti Pega, pega esses alfaces Eu vou embora Que ui, que ui, que ui Eu descobri um jeito, cara Um jeito De conseguir qualquer item do Minecraft Ah, vem ele que essas placas, cara Vai Como? Eu não vou te falar, né, cara Você acha que eu sou bobo? Eu, eu vou falar Não, não, não Tô brincando, tô brincando, cara Vou falar sim Mas então Envolve Envolve uma coisa Que tá aqui na minha Na minha Hello Eu sabia que ele ia correr de medo Calma que ui, sou eu, sou eu, cara Isso aqui A máscara, é uma máscara Olha aqui, cara Olha, olha É o Lopers e Verso Calma, cara Calma Pra conseguir esses itens A gente tem que desenhar Mas não é tão simples Se eu vim aqui, por exemplo E desenhar O pior diamante do mundo E colocar aqui 64 Não vai aparecer, ó Tá vendo? Você tá vendo alguma coisa Chover do céu aqui Você tá vendo? É, pois é Porque isso não funciona, cara Se a gente desenhar Não vai chover É por isso que entra A minha ideia Eu tenho aqui, ó Isso aqui é loucura, tá, cara? Bloco de água Bloco de lava também Pra gente fazer um totem E spawnar o Lopers e Verso Por que não? É ele que vai entregar os itens Porque o que eu tava vendo O Lopers e Verso Quando é colocado no totem Ele é tipo um gênio Se no caso você monta ele no totem, né? Porque se você encontrar ele pelo mundo Ele é igual, gente Só que do mal Então, tudo que a gente desenhar O Lopers e Verso vai dar pra gente Se criarmos esse totem Gostou da ideia? Não sei não, hein? Cara, confia aqui, ó Você pode ter bananas infinitas, cara Bananeira Ó, você já tem ela aí Então, mas imagina infinitas dessa daí Agora você quer? Então tá bom Cuidado, hein? Ó, primeiro O Lopers e Verso Ele é igual eu Só como ele é o contrário, né? Eu sou de lava E em cima água Ele não Ele é água Embaixo E em cima Ele é lava Então é só eu colocar aqui Pra colocar esse bicho feio E agora é só colocar a cabeça aqui Vai! Ai! Corre, Kiwi Corre! Deu ruim, cara Olha o tamanho dele Eu não sabia que ele ia vir desse tamanho, não, cara Fica escondido É, Kiwi Olha, ele é gigante, cara Não dá pra esconder dele Vocês me chamaram aqui O que vocês desejam É, você não vai acabar com a gente, não? Não vai acabar com a gente, não? Não, cara? Claro que não Vocês me invocaram com o Totem Agora eu sou obrigado a fazer tudo o que vocês mandarem Se eu soubesse antes, Kiwi Eu faria isso Estou com medo Tá, tudo o que eu mandar mesmo, então, né? Sim, tudo o que você mandar É, primeiro você não pode matar nem eu nem o Kiwi, tá bom? Tá, tá, tá Tudo bem, vai, tudo bem Aí, Kiwi Estamos salvos, cara Estamos salvos Confia, Kiwi Ele é parecido comigo, cara Eu sei que ele é mais feio só Mas tá tranquilo Ufa Kiwi, não olha pra trás Não, cara Não olha pra trás, não Ai, cuidado Cuidado Calma Eu não vou fazer nada Volta aqui, cachorro Ô, cara Ele não é um cachorro, não, cara Ele é um panda vermelho Você nunca viu esse bicho, não? Ele é fofinho Ó, Kiwi Não deixa ele falar assim com você, não, hein, cara Qualquer coisa usa a bananeira nele E quem quiser ganhar o coração do Kiwi e do Lopers Comenta aí a palavra desenho Quem comentar desenho vai ganhar o coração Não, ô, cara Você para de olhar nós Vai logo O que vocês desenharem Eu vou entregar pra vocês É, você tá falando qualquer coisinha? Qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa O que que foi, cara? O que que você tá falando aí? Qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa Eu já disse Pera aí, então Vamos testar isso aqui Eu acho que a gente precisa se proteger, cara Então eu vou vir aqui Lembra do diamante que eu desenhei? Eu vou desenhar aqui um diamante Só que dessa vez É, não vai ficar muito melhor, não Vai ser menos pior, vamos dizer Agora aqui Vou pintar desse jeito assim Anda logo com esse desenho Ô, cara Calma aí Eu não sou muito bom em desenho Aqui 64 Kiwi, você colocou a placa em cima do meu desenho Cara, ele não vai ver Ô, o que é isso? Toma aí seus diamantes Kiwi Olha o tamanho Ô, cara Ô, ô, ô Divide isso aí, cara Divide isso aí Divide Kiwi Kiwi Eu desenhei 64, cara Você tem 63 Eu vou desenhar aqui, ó A sua cara e um xizinho, Kiwi Uma lava embaixo, hein Hehehe Divide isso aí, cara Só quatro Para de ser pão duro Pronto Aqui, pronto Tem 30 e poucos aí Deve ser dividido aí Ah, agora sim Não, não Vamos dividir, ó Pega a metade E Kiwi, ele tá certo, cara Isso aqui é diamante de verdade Parece que o Loppers é verso Eu não vou falar que ele tá do bem, né Porque do bem eu acho que eu tô forçando a barra Fica quieto aí, cara Ô, tô brincando Mas Kiwi, parece que ele tá legal Ele tá nos ajudando mesmo Você confia, Kiwi? Você acha que a gente deve continuar desenhando? É, né Claro que você vai querer Ó, Kiwi Vai lá Se você quiser, cara Eu deixo você desenhar qualquer desenho, hein Vamos ver se você é bom de desenho Quero ver esse cachorro desenhando Cara, não fala assim que ele fica bravo, cara É, é, Kiwi Ele é tipo um gênio da lâmpada, cara Não adianta atacar ele O cara é imortal O que você tá escrevendo, cara É pra você desenhar Não é pra você desenhar na placa, Kiwi Ele é mais forte que você Ó, cara Só porque ele é imortal Ah, você corre, né Você fala e sai correndo Volta aqui, cara Ó, ó, ó Kiwi, Kiwi Não adianta Não adianta esconder, cara Anda logo, desenha Que eu não tenho todo o tempo do mundo Eu tenho apenas 24 horas E irei desaparecer Kiwi! Ô, amigão Dá pra desenhar aqui Proibido raio nesse mundo aqui Por gentileza? Eu não consigo Kiwi, vai logo, cara Eu tenho 24 horas E ele vai desaparecer Temos que aproveitar Kiwi, se a gente desenhar Pular por Z-verso É... Desenhar um X na cara dele Isso não pode Esqueceu que eu sou o dono Ah, Kiwi Para com essas ideias, cara Por que você fica falando essas coisas? Eu não... Eu... Eu desenharia Ele tá bravo É claro que ele tá bravo Você quer desenhar um X nele? Mas não pode matar o gênio da lâmpada, cara Desenha aí, Kiwi Vai lá Desenha, sei lá, um coração de vida Coração Igual ao nosso coração de vida Desenha aí Coloca um símbolo de infinito Enquanto o Kiwi tá desenhando Você vai fazer o que, seu Fedorento? Ô, cara Você não me enxerga de Fedorento não Que você também não tá lá essas coisas, hein? Você é grande, mas você não é dois Ah, pior que você é mais de dois Você dá uns três Quer saber, enquanto o Kiwi demora ali Eu vou aproveitar e fazer a armadura de diamante Que vai com o Lopper Z-verso Tenta me pegar Eu não tô confiando 100% nele, não Esse cachorro vai ficar até amanhã desenhando Cara, deixa ele ouvir isso aí, Lopper Z-verso Deixa ele... Deixa ele ouvir isso aí Eu vou fazer minha armadura aqui Enquanto o Kiwi desenha Eu tô curioso pra saber Eu falei pra ele dançar um coração Coração é muito fácil Mas ele tá fazendo o que? Um coração realista? Pra demorar tanto assim? Ah... Ô, Kiwi, você não quer desenhar? Cara, eu só vou fazer uma alteraçãozinha no seu desenho aqui, cara Vou desenhar tipo um... Tipo um símbolo do infinito aqui A gente tem coração infinito, cara O que você tá falando aí? Gostei É claro Você quer um coração a mais? Queria uma vida infinita Toma isso, coração, cachorro É, Kiwi, toma é seu Calma, cara, é seu Kiwi, ele jogou mesmo Ih, ele tinha mais Dá mais um coração aí, cara Eu vi mais na sua mão Você só desenhou um Essas são as regras Ah, qual foi, cara? O que que tá aqui? O que eu faço com isso? Kiwi, cara É só ficar clicando igual um maluco Que a sua vida aumenta Tá funcionando? Aí, joga pra mim Kiwi, divide aí, cara Ele não quer me dar nenhum Não, volta aqui Ah, é, cara? Lá por ex-versos Ele falou, né? E se eu vim aqui, então? Isso aqui não tá nas regras Então pode É só eu vim aqui Eita, esse aqui é o pior número 2 da história Ah, eu não sei desenhar o número 2 Que difícil Aqui, número 2 Vai Agora você me pegou Isso não vale Cara, isso não tá nas regras Você falou? Você não falou que tava na regras Não vou te dar Kiwi, ele não quer dar, cara Tá no desenho Pega ele, Kiwi Pega ele Ih, cara, não adianta Ah, tá bom Se eu não entregar os itens que vocês desenham Já era pra mim Eu nunca mais retorno nesse mundo Eu odeio esse feitiço Aí, Kiwi Já sabemos Então já quebramos uma regra Ô, ô, cara Eu tô brincando Tô brincando Não, não, não Não vou fazer mais isso não Calma Cara, você tá muito estressadinho Kiwi Vamos desenhar ele num templo, cara Desenhar ele num spa Ele tá muito estressado Vamos testar Testar o quê? Ai, testar o... Ai, 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 ai Não, não Sai daqui, Kiwi Cara, eu tô com esse coração Eu tô com um milhão de vidas Olha minha vida aumentando Toda vez que eu uso esse coração A cada segundo Eu ganho muita vida Ai, Lopers Diverse Acha que agora eu tô imortal, hein Eu não diria isso Não O quê? Ah, não Ele pode fazer o que quiser Kiwi Agora deu ruim, cara Eu disse que eu controlo esse mundo Eu estou preso aqui Sou obrigado a fazer tudo Que vocês pedem pra mim Mas também Eu não sou pamonha, né É, pamonha sim O que foi isso? É, Kiwi Ele tem poderes, cara Ele pode acabar com a gente Ainda bem que eu não perdi meus itens Vai logo, desenha o próximo item Antes que eu vou embora desse mundo Ô Kiwi, vamos correr, cara Só deixa eu pegar um pouco de vida aqui Parece que a gente não pode provocar ele não Eu tinha Eu devia ter uns 100 corações E do nada ele me matou Eu vou fazer uma armadura aqui Eu não sei se você tem, cara Mas olha pra mim aqui, cara Eu não vou ficar Tando mole Tando bobeira E perder esse cara Eu não vou falar que ele é feio Porque ele é parecido comigo Ele é muito forte Ele é imortal Ele é tipo um gênio A gente não pode também abusar, né Ele é o dono desse mundo, cara O gênio da lâmpada A gente que entrou nesse mundo Ele já tava aqui Vai logo, desenha o próximo item Kiwi, desenha o templo, hein, cara Vamos colocar ele Tá muito estressadinho Ele precisa, hein, um espada Ai, cuidado, Kiwi Não provoca ele não, cara Calma lá, perversa Vou desenhar Vou desenhar Kiwi, dá uma ideia aí, cara Vai pensando O que a gente pode desenhar O que foi? Uma espada? Boa ideia Mas que tal uma espada, Kiwi Uma espada gigante de diamante Que dá pra gente andar em cima dela Como se fosse um carrinho Um skate voador Meu Deus, isso nem existe Ei, mas o Kiwi quer, cara Fica quieto aí Vamos desenhar, Kiwi Ó, eu vou vir aqui E vou fazer uma espadona de diamante, ó Vai ser nesse Nossa, nossa Isso aqui tá difícil, hein Aqui Espadona Espadona de diamante Assim Hehehe Tá ficando legal Agora, vou fazer aqui Cabo da espada Vai ser essa cor meio de madeira Aqui, ó Assim Agora, aqui vai ser uma cor de diamante Nossa, essa é a pior espada do mundo Aqui vai tá o cabo Hehehe Tá muito feio esse desenho Aqui vai tá O resto da espada E eu vou desenhar duas Uma pra mim Uma pro Kiwi Vai Cadê meu desenho? Kiwi Kiwi, eu não acredito que você fez isso Meu desenho, cara Cadê? Eu acabei de concluir ele Ha 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 Eu não acredito Acho que eu quebrei o bloco Ah não, Kiwi Esse cachorro não é nada inteligente Ha 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 Ah, Kiwi Qual foi, cara? Eu tinha desenhado o Aspen Tava feio, né Mas tudo bem Eu desenho de novo Só que agora Só que agora eu vou fazer mais rápido Vai ser pior ainda, cara É só pintar aqui E aqui também E aqui também Nossa, agora ficou muito feio Kiwi Mas esse já tinha ficado bonito É só fazer aqui o número 2 Cadê essa coisa feia? Aqui, cara Ó Duas espadonas gigantes Aquela espada de pró Que dá pra voar em cima Pode mandar Toma aí Kiwi Olha o tamanho da espada, cara Espada de pró Olha o tamanho da nossa mão Tá vendo? Kiwi, no 3, hein No 3, cara Você vira e ataca ele, hein 3, 2, 1 Vai! Ai! Não, não Cara, que isso Que isso Acho que ele tá meio assustado Kiwi Coloca a espada no chão E monta nela, cara Igual um cavalo Agora sim a gente pode voar Igualzinho Harry Potter Podemos voar na espada de diamante Volta aqui Espera por mim Ih, cara Deu mole Você não voa, não? Ih, Kiwi Ele não voa, cara Ele veio Ai, Kiwi Ele voa, cara Não, ele faz tudo Vai logo Desenho Próximo item Ô, cara Para de tacar ovo em mim Para de tacar ovo em mim Sai fora Foi ele que tacou em você Foi o Kiwi Não tem nada a ver com isso Volta aqui, seu pedido Não Calamou, cara Calamou Kiwi, Kiwi Ai Parou Não, não Rai não Rai não Que ovo é esse, cara? Esse ovo tá poderoso É, Kiwi A galinha A galinha que saiu com o do ovo Que ele tá com o da gigante, cara Só pra avisar, ó Só pra avisar Tá pra andar na água Com essa espada E na água ela é ainda mais rápida Ela é feita pra água Anda logo, seus imprestáveis Desenhe logo Calma aí, cara Não pode nem curtir um passeio de jet ski aqui Esse cachorro só fica brincando Ó, cara Você não fala assim dele, cara Você não fala assim dele Não, não, não Ai Se bem que ele pode falar tudo Que ele manda nesse mundo Vamos desenhar Vamos desenhar Já sei Eu quero voar Eu quero voar Eu vou vir aqui E vou desenhar a armadura Do homem de ferro Eu também quero voar Ih, Kiwi Você vai ter que fazer seu desenho, cara Faz uma jet pack Não, Kiwi Que jet pack, cara Eu tenho algo muito melhor Eu só preciso fazer o formato da cabeça Hehehe Tá toda torta Esse homem de ferro aqui é o quê? Ele foi amassado por um prédio É, agora tá um pouco melhor Faz aqui a orelha do homem de ferro Desse jeito Hehehe Aqui a boquinha dele da máscara Eu sei que ainda não tá aparecendo Talvez esse homem de ferro Comeu muito hambúrguer Ele tá meio gordinho Mas eu acho que já tá aparecendo um homem de ferro gordinho, cara Deixa eu pintar aqui Assim Aqui vai ser amarelo Desse jeito E aqui Hehehe Essa é a pior É a pior homem de ferro de todos Ai, Kiwi O que você achou desse desenho? O que você achou desse desenho? Eu quero uma também Ih, cara Você vai ter que desenhar Dois Oh, oh Não é pra desenhar dois, não, cara Eu perguntei o que você achou Esse é o pior homem de ferro Que eu já vi Oh, 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 oh O que você tá colocando o raio, cara? O que é isso? Não, não, não O que é que ele colocou esse monte de zumbi? Ô, amigão Ô, amigão Você não tá vendo aqui, não? Eu desenhei um homem de ferro É armadura Não é zumbi, não, cara Ai, eu me confundi Hehehe Mentira É claro que ele tá mentindo Ele colocou pra trolar a gente Kiwi Hehehe Ei, cara Eu acho bom você não chegar perto de mim Se não Tchum Tchum Ei, cuidado com isso aí, Florento Ô, cara Eu tava testando Ah, ele nem leva dano Não, não, não Parou, parou Oh Parou, parou, parou Ih, parece que agora eu vou O que você tá falando aí, Kiwi? Eu quero uma Ih, Kiwi Deu ruim pra ele, hein Eu não vou dar Você desenhou uma Ele não É, ô amigão Você esqueceu da regra, né? Tem o número 2 aqui, ó Ah, vocês estão trapaceando Ih, trapaceando coisa nenhuma, cara É a regra Vai ter que Ô, cara Dá pra você parar com esse zumbi aí Que agora o homem de ferro O Tony Stark Não tem medo disso Pode jogar armadura pro Kiwi Se não O que será que deve acontecer com você? Não, não, não Não, por favor, por favor Não, tá bom, tá bom Ah, eu jogo armadura Kiwi Ele tem medo de alguma coisa, cara Ele é obrigado a dar os itens O que será que acontece com ele Se ele não der os itens? Olha lá, Kiwi Ó, ó Nove em folha, cara Ó, tem um Você vai ganhar um botão Quando você vestir ela Kiwi Cuidado, viu? Cuidado com os repulsores dela aí, viu? Não, é, é Cara, eu acabei de falar Pra você tomar cuidado Ó, sai Ó, ó Cuidado, hein Cuidado Eu sempre achei que eu combinasse mesmo Com essa armadura É Você não tá combinando tanto não, hein, Kiwi Você tá aparecendo aqui Ó, ó Tô brincando, cara Tô brincando É o multiverso, cara Se os animais fossem heróis Desenhem o próximo item Agora Ô, Kiwi Cara, não é pra ficar limpa nos animais do mundo, não Calma aí, cara Calma aí Tava testando É, né Não dá pra testar nesse cara gigante aí Desenhem o próximo item Ó, cara Cuidado Você sai Você voou Parou, cara Parou Dá pra voar sem máscara Essa eu não sabia Eu vou desenhar o próximo item Antes que o cara ali fica falando Ô, cara Você não consegue ficar Dá uns 5 minutinhos de privacidade aqui, não? Vai logo desenha esse item Antes que eu vou embora Ah, tá bom Enquanto que eu me desenho ali Eu tive uma ideia Eu vou desenhar algo muito legal Algo novo Aqui vai ser amarelo Desse jeito assim Vocês não devem estar entendendo Por que que eu tô desenhando isso Mas é por um motivo muito bom Aqui eu vou colocar lava Ei, eu conheço esse rosto Não vai me desenhar, hein? Calma, cara Eu não vou desenhar coisa feia, não Fica tranquilo Se bem que o jeito que eu tô fazendo aqui Tá ficando meio esquisito Mas o que importa é o lápis e ver se entender, né? Ah, eu tô fazendo o contrário mesmo, cara Não É lava embaixo Aqui desse jeito Assim, ó Agora tá ficando bom Aí faz assim um pouco Aqui mais um pouquinho Agora isso aqui tá ficando legal E o que eu vou precisar fazer aqui É só uma caixa aqui em volta Desse jeito Tcharam Pronto Eu desenhei o boneco do Loppers Ah, eu esqueci de um detalhe Eu esqueci de um detalhe Eu quero aqui o de 25 centímetros Pronto Que legal Eu quero um Que lindo Olha isso aqui, cara Olha isso aqui Ó, esse aqui tá fora da caixa Mas aqui temos Além Ó, tem caixa Tem tudo Nossa, esse brinquedo do Loppers aqui Tá muito legal Nossa, eu vou ficar aqui só olhando Quer dizer, deixa eu pegar esse aqui Antes que o Kiwi pegue de mim, né? Como faço pra conseguir um desse? É muito simples, Kiwi Você pode comprar um boneco do Loppers Nas principais lojas de brinquedo do Brasil Você vai pegar o seu, Kiwi? Você vai pegar o seu já, cara? Ó, já tem o meu aqui também E eu já tenho na vida real Ah, esse boneco Esse boneco É injusto Tem que ter um do Loppers reverso Ih, Kiwi Você tá sentindo isso aí, cara? Não, amigão Ó, ó, ó Parou, parou Se for pra ter um Eu vou ter um do Kiwi Eu não vou ter dessa cara feia aí, não Ah, você não fala assim Volta aqui Não, 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 não Parou, cara Tô brincando Tô brincando Ó, Loppers reverso É, um dia Eu vou ter, cara Vou lançar um boneco seu, tá bom? Aí a gente passa na frente do Kiwi, beleza? Não faz isso? Tô brincando, Kiwi É claro que vai sair o seu antes do dele, cara Não, não, não Eu vou pensar Vai sair os dois, vai sair os dois em breve, em breve Em breve sai o boneco dos dois Mas enquanto não sai o de vocês dois Você já pode pegar o do Loppers Pera bananeira Que já tá nas principais lojas, né, Kiwi? É isso aí, né? Você já tá na sua mão O que você deseou, né, Kiwi? Isso aqui É uma espada de ouro, cara? Ah, é uma banana Você deseou uma bananeira Ih, Ih, Ih Por que que ele ainda não te deu atenção? Ah, toma aí Eu achei que vocês não iriam ver Ô, Kiwi Me dá uma, cara Ah, obrigado, cara Eu te dei o boneco do Loppers Eu fiz o brinquedo e você me deu uma bananeira Ih, Ih, Ih E se você conseguir o boneco do Loppers Lembra de marcar eu no Instagram Que eu vou estar repostando todo mundo Não é verdade, Kiwi? É verdade Marca esse pamonha lá Ó, cara Você fica quieto, hein Você fica quieto, hein O que que tá fazendo aqui? Agora estamos sorte Com a pena que ele é imortal, Kiwi? Não adianta Isso aí não faz nada em mim Ah, ai Parou, parou Mas esse raio faz Esse raio faz Não precisa, cara Não precisa Calmou, calmou Ô, Kiwi, Kiwi, Kiwi A gente tem que dizer algo mais forte Algo Talvez uma coisa pra sair desse mundo Hum O que que vocês estão falando aí? Um portal Isso Quebra, cara Quebra Ele não pode ver Se a gente desenhar um portal Ele vai ficar preso nesse mundo E se ele ver isso Ele vai ficar maluco A gente desenha depois Pra gente ir embora Pra gente ir embora Desse mundo Com esse doido aí Só que antes Eu quero mais itens especiais, Kiwi Você acha que só Só esses itens aqui? Eu quero mais itens raros Desenho escondido É, depois, depois Desenho que é escondido Eu vi, seu cachorro Ô, cara Ele é um panda Eu já falei que ele é um panda vermelho, cara Ô, Kiwi A gente vai ter que fazer uma foto sua Da vida real E colocar aqui Pra toda vez que ele te chamar de um cachorro Você colocar assim, ó Tá, um quadro na frente dele Pra ele lembrar O que que você é, cara Aí, Kiwi, Kiwi, Kiwi Tive uma ideia, cara Vem cá Ô, amigão, privacidade Só um minutinho, só um minutinho Tá bom, vai Um minuto Um minuto Ô, só um minuto, cara Pera aí Kiwi, Kiwi, Kiwi Se a gente não pode Ô, cara Pera aí Se a gente não pode acabar com ele Que tal a gente prender ele? Isso desse é um policial super forte Então, musculoso Que vai ser muito mais forte Que esse Lopers Reverso E a gente leva ele pra prisão Porque o policial vai ver E automaticamente vai querer prender ele Faz uma prisão? Mas a gente precisa do policial Depois a prisão Ouça aqui a prisão antes Prisão Ah, cara Tá bom Eu vou vir aqui, Kiwi Eu vou desenhar a prisão gigantesca, cara Você vai ver Tá feliz, né, cara? Você tá feliz Aqui vai ser a entrada da prisão Ela vai ser gigante Eu não quero nem saber Aqui vai ser o muro da prisão Vai ser tudo cinza Porque é prisão Aqui vai ser a entrada dela Aí vai ter tipo uma Pode ser uns espinhos aqui em cima Estilo castelinho Desse jeito Com várias grades E depois chama o policial E prende ele Kiwi Eu não consigo ler tudo Que você tá falando, cara Deixa eu ver Porque com a prisão A gente consegue prender ele Depois chama o policial E prende o Lopers Reverso Ah, agora eu entendi Deixa eu continuar desenhando Então O que vocês estão desenhando aí? Podem parar com isso Ah, é a regra agora? Eu tô desenhando, cara Pera aí Ai, Kiwi Vou ter que ir logo, cara Vou ter que ir logo Essa é a pior prisão que eu já fiz Aqui vai ter mais um monte de coisinha em cima E pronto, Kiwi Desenhou a prisão Fica na sua aí, cara Lopers Reverso é muito chato Calma, cara Aí, Lopers Reverso Desenhei O que é isso aí? É uma fornalha? Que fornalha, cara? Olha, Kiwi Fala Cara, é uma prisão Por que vocês desenharam a prisão? Estão roubando os villagers? Não, cara Eu nunca fiz isso na minha vida Você tá maluco? Cadê a prisão, cara? Isso é uma prisão Uma casa pra você É uma casa, Lopers Reverso Ah, tá bom O que é isso? É, é, é... Kiwi Que que é isso que vocês desenharam? É, eu não sei, cara Você que colocou Eu desenhei uma fornalha Isso aqui tá com cara de prisão Por acaso vocês estão tentando me prender É, é, é... O que é prender ele, Kiwi? Imagina se a gente faria uma coisa dessa Mas, ó, vamos conhecer a cela aqui, Lopers Reverso Vem cá Vamos ver como é que é essa prisão Ó, 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 deve ter o que? Deve ter comida Tem espaço aqui, Lopers Reverso Isso aqui dá pra passar um verdadeiro castelo pra você, hein? Eu não tô gostando disso Eu nem passo nessa porta Ah, ah, eu não tenho culpa se você é grande Por isso que eu já dizia uma prisão Quer dizer, uma casa grande Vai, passa aí, cara Passa aí Eu não tô gostando disso Por acaso vocês querem que eu fico aqui? Ha, ha, ha Eu sou o dono desse mundo Ninguém me prende O que que foi, cara? O que que você quer andar? Ele vai gostar dessa casa muito grande Ai, vai sim, Kiwi Agora é a segunda parte do plano, cara Eu vou vir aqui e vou desenhar um poli... Ô, o que é isso? Deixa eu desenhar em paz, cara Calma aí Como eu ia dizendo Eu vou desenhar um policial pra prender ele Quer dizer, um mordomo pra servir ele na casa dele, gigante Vai ser um policial fortão, Kiwi Que o policial precisa aguentar com ele, cara Precisa ser mais forte que ele O policial vai ser careca Vai ter aqui uma sombrancelha Outra aqui também E vai estar o olho dele E, ó, tô gostando Agora é só fazer a roupa dele aqui, ó Como ele tem que ser fortão Vamos desenhar ele desse tamanho Tá ficando legal, né, Kiwi? Pode falar, cara Pode falar Aqui assim Agora aqui pra ele parecer um xerife, um policial Vai ter um negocinho aqui Outro negocinho aqui desse lado Desse jeito Agora é só prender aqui a roupa dele, ó E ele precisa ter uns bração Porque ele é forte e musculoso Eu já vou desenhar aqui, ó Os braços gigantes desse policial Agora sim vocês vão entender O que que eu tô falando Aqui vai ser os braços dele Porque ele é gigantesco e forte e musculoso Agora é só fazer a calça dele aqui E o cinto E aqui as perninhas dele Porque ele é fortão Mas ele não treina a perna, Kiwi Mas eu acho que ele vai dar conta Agora é só fazer o sapatinho de policial dele aqui E esse é o nosso policial Fortão Kiwi, o que que você achou, cara? Olha aqui Tcharam! O que que é isso? Algema pra prender ele Ah, olha o que eu desenhei O algema, cara Olha o que eu desenhei O que que você achou desse desenho, Kiwi? Gostei? Gostou, Kiwi, desse desenho? O que que você desenhou aí? Isso parece ser um policial Não, cara É um mordomo Ficou muito bom Claro que ficou, cara Pra prender ele Não, Lapras e Verso Que é tranquilo, cara Eu sou um mordomo Eu sou... É, Kiwi, Kiwi Então, policial Só pra avisar, viu, policial Aquele cara lá em cima, tá? Ah, o que é isso? Ha, ha, ha Eu falei que eu controlo esse mundo Vocês acham mesmo que ia poder me prender? Que eu ia ter ruim, cara Vamos ter que acabar com ele Ah, joga a baraneira nele Ah, esse cara deve ser imortal Toma Vocês acharam mesmo que esse carinha ia acabar comigo? Que carinha, cara? Olha o tamanho que ele é Ele é bombado, Lapras e Verso Um soco desse cara aqui, cara Faz você voar na lua Oh, oh, oh Parei, parei Oh, Lapras e Verso Você não quer ajudar a gente a acabar com ele, não? Se virem Ninguém mandou tentar me sabotar Que sabotar o quê, cara? A gente tava fazendo uma casa Um mordomo pra você Que eu ia... Não deu muito certo, cara O policial tá atacando a gente Ah, vamos ter que ir na espadada Toma, toma, toma Ah, vai, 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 vai Vamos tentar prender ele, Kiwi É, Kiwi Isso aí não é um bom lugar, cara Aqui no esgoto da prisão não é um bom lugar, não Isso Acabamos com ele, cara Deu tudo errado, Kiwi Parece que nem mesmo a prisão gigante E o policial fortão é capaz de parar o Lapras e Verso Deu ruim pra gente É melhor não tentarmos isso novamente Vocês têm mais uma hora pra eu desaparecer desse mordomo Ô, calma aí, cara Calma aí A gente tava tentando fazer uma casa de presente pra você Kiwi Só mais uma hora, cara Ele vai desaparecer Vamos aproveitar aí e desenhar o máximo de desenho possível Pelo menos eu já desenhei o mais raro de todos O boneco e o Lapras O que vamos fazer? Lembra que depois temos o portal Mas ainda tem uma hora Que isso? Essas 24 horas passaram rápido, hein? O Lapras e Verso Você não tem certeza que você tá atrasado, não? Esse relógio seu aí tá esquisito, tá de andado, sei lá Claro que não Ó, ó E se eu desenhar mais 24 horas de tempo? Isso é contra as regras, é proibido Mas seria uma boa, né, Kiwi? Aí o tempo nem é acabado Ó, o que é isso? Parou, parou Eu vou acabar com essa prisão Ó, eu vou acabar Ah, não, não O que é isso, cara? É, é, é Ô, Kiwi, cara Eu falei pra você não brigar com essas coisas, né? O cara destruiu tudo aqui no segundo Eu domino esse mundo Eu estou avisando vocês É bom parar de gracinha e começar a desenhar Ai, ai, como eu gosto de desenhar Vamos lá, né? Vamos lá desenhar É, cara, você vai ver Kiwi, Kiwi, deu ruim, cara Deu ruim Não tem que desenhar uma coisa boa pra vazar esse mundo Eu já sei, Kiwi Eu acho que ele não tá Ele não é imortal Ele tem uma armadura que tá deixando ele imortal E eu acho que eu sei qual é O que vocês estão falando aí? Não, 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 tá falando que vai desenhar Kiwi, ele tá usando uma armadura É a armadura do avarite Eu vou desenhar ela Eu vou desenhar Essa armadura é doida Ela deve estar invisível É claro, cara Com certeza Quer saber, Kiwi? Quer saber? Eu vou desenhar isso, cara Mas isso é a melhor coisa, ó A armadura do avarite, pelo que eu lembro É um dos itens mais fortes de todo o Minecraft Não é à toa que o Lopes Reverso deve estar usando, né? Se eu não me engano, o capacete é meio que assim Só que é tudo preto Meio que desse jeito E o olhinho aqui assim, ó Parece o Homem de Ferro Vai! É, só que falta o resto da armadura aqui, Kiwi Tem que ir rápido O que é isso aí? Eu conheço essa armadura Não, cara Não tem nada a ver Eu tô desenhando uma armadura Uma armadura diferente Eu ia distrair ele, cara Eu ia distrair ele Agora eu tenho que fazer o pintural aqui Bem rápido Desse jeito É, isso aqui vai ser o menor pintural do mundo Mas tá bom O que pode é funcionar O pintural, se eu não me engano, é assim E o meio, ele tem um buraco aqui, ó Pronto Agora é só desenhar a calça Kiwi já fez a bota Boa, Kiwi, boa A calça, se eu não me engano, é aqui Ela tem um negócio branco assim Aí, ela é toda preta também Aqui Vai! Pronto, Kiwi Pronto Conseguimos É, Lopes Reverso, então Desenhamos a armadura do avarite O que? Isso é impossível Como vocês sabem da existência dessa armadura Ah, cara, isso não importa O que importa é desenhar Você pode passar pra cá Não Não, eu não acredito Vai logo, cara Passa pra cá Ih, Kiwi, ele não quer passar Oh, não adianta você ficar bravinho, cara É as regras Tá bom Pega aí Só uma Kiwi O Kiwi desenha o número 2 aqui, cara Vamos desenhar o número 2 aqui, ó O número 2 aqui Beleza Aí, Lopes Reverso Como vai a vida, cara Pode desenhar Pode jogar mais uma aí pra nós Número 2 em tudo, cara Pode jogar Isso é justo É contra É, é Então, Kiwi A gente já tinha desenhado E ele ainda não jogou O que será que vai acontecer com ele Se ele não jogar o... Não, não, não Por favor Tá bom, tá bom Pega os itens Aqui Cara, por acaso Isso aqui é o item que a gente desenhou Desenhamos a armadura Pode jogar Pode jogar Ah, tá bom Haha, Kiwi Ele tem muito medo, cara Alguma coisa deve acontecer com ele Se ele não jogar os itens Porque você viu Quando eu falo isso Ele morre de medo Ó, coloca o capacete, Kiwi E agora tenta me atacar Hahahaha Igualzinho, ó Fica olhando Ó, ó Vou te atacar Não faz nada Ataca ele Não faz nada Agora, agora tá fazendo Será? Vocês roubaram o meu poder Eu não acredito que fizeram isso Ha, 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 ha Kiwi Ele não consegue Não vamos precisar Enxerar o portal Acho que ele perdeu os poderes Ha, ha, kiwi Eu acho que o fato dele ter que dar duas armaduras Acabou as energias dele Ila perseversa Isso significa, Kiwi Em 3, 2, 1 Ah, atacar Não, não Me deixe em paz Como ousa Eu vou acabar com vocês Ô, cara Você esqueceu que a gente tem também a armadura do Homem de Ferro? Podemos zoar E agora é só acabar com ele Vai, Kiwi Toma Joga a banana nele Ah Vai, vai, vai Toma, toma Estamos imortais E é a nossa chance Não, não faça isso comigo Vocês me pagam Ha, é Toma Vai, Kiwi Acerta ele Pega ele, Kiwi Pega ele Isso Ah, ele corre muito Vamos ter que voar Ah, cara Você não vai fugir Vai Isso Ha, ha, ha Eu acho que esse Pelo menos por hoje, né? Amanhã ele deve voltar aqui atrás de nós, Kiwi É melhor agora a gente se proteger O problema Que não temos mais Venceu Agora que eu vi Não tá mais no meu inventário Acabamos que por um lado Ganhamos todo o poder do Lopers Reverso Mas também perdemos outro de desenhar Estamos imortais Não importa Esse mundo agora é nosso E olha aqui Vou deixar o brinquedo do Lopers Encarando O Lopers Reverso Porque ele deve estar morrendo de medo Eu vou recuperar os meus poderes E volto pra acabar com esses dois Eu chamei minha amiga Aninha Para uma batalha de construção Vai ter três rodadas A primeira vamos construir uma casa Depois vamos precisar de um carro Para completar a casa E vou usar uma construção pronta Para trolar ela E na terceira rodada Quem fizer a melhor piscina da casa Vence Mas podemos usar a armadilha secreta No meio das rodadas Eu vou te vencer, Aninha Vai ser muito fácil ganhar de você Eu que vou te vencer Sai pra lá, Lopers Ah é? Então eu vou apertar esse botão E vamos ver E caiu casa Ih Vai ser molezinha Vou fazer uma super mansão E vou te vencer Ah, eu duvido Vai pra lá então Que eu quero ganhar essa batalha Mas tem um problema Eu não sou boa construindo casa O que eu vou fazer agora? Ai meu Deus do céu Eu preciso ser rápido Porque o Lopers constrói muito rápido Ah, não vai ter jeito Eu não vou conseguir Eu vou ter que apelar Eu vou usar a construção pronta Eu sei que isso é trapaça Mas o Lopers tem vantagem Ele sabe muitos comandos que eu não sei Então tá tudo bem, né? Tá tudo bem Eu vou colar essa construção aqui Já tô dando o comando É uma casa moderna Eu vou ter que fazer uma casa Ah, mas casa é meu ponto forte Eu adoro construir casa E eu não posso perder pra Aninha, né? Onde já se viu? A Aninha nem sabe construir direito Isso aqui vai ser molezinha Muito fácil Eu vou fazer até uma casa Muito simples aqui Porque eu nem vou precisar Me esforçar pra ganhar Aninha Eu quero ver os próximos temas Das próximas batalhas Ela não vai ter nem chance Olha isso Meu Deus Olha o tamanho dessa casa Olha essa casa, gente Tem até piscina Eu quero ver a reação do Lopers Ele não vai nem acreditar Essa casa aqui é gigantesca Olha quantos cômodos que ela tem Eu tenho a dó do Lopers Essa casa vai ser uma casa totalmente diferente E ela tem que ficar bonita Porque eu tenho que vencer a Aninha Como é a primeira parte Eu quero fazer uma casa tranquila e simples Porque depois vamos ter melhorias Essa casa não vai sumir daqui Nas próximas batalhas Porque as próximas batalhas Vão ter a ver com a casa ainda Ai, ai Muito fácil essa vida É, batalhar contra a Aninha Foi a melhor ideia que eu tive Porque daí é vitória garantida Sempre que eu chamar ela Eu vou vencer Eu vou colocar já o telhado aqui Nossa, mas demora muito Se bem que eu queria usar uma construção, né Uma schematic Uma construção totalmente pronta Mas é melhor eu guardar, né Eu não preciso usar uma construção pronta Contra a Aninha Ó, essa casa tá ficando diferente Eu tô gostando dela Quero ver a soldaninha Quando ela ver isso Ela não vai acreditar Porque a casa tá muito bonita Quer dizer, bonita Eu acho que eu já tô forçando, né Mas ela tá uma casa legal Eu tenho certeza Vou colocar as janelas desse lado E eu vou usar um comando Pra copiar tudo desse lado Usando esse comando de flip Que é pra girar Colando do outro lado Essa casa tá parecendo uma igreja Agora que eu tô vendo Não era pra fazer isso Talvez eu tenha errado um pouco Mas que tal eu juntar as casas desse jeito E aqui eu posso fazer um outro telhado Pra essa casa que era pequenininha E parecia uma igreja Virar uma super casa Com um super telhadão aqui Isso vai ficar legal Essa casa tá ficando diferente e legal Eu tô gostando dela Vou colocar aqui uma cerquinha Ó, desse jeito Aqui também E eu vou fazer uma porta nessas partes Desse jeito E eu também vou trocar a porta aqui pro meio Ó É, não é a minha melhor casa Mas tá bom Eu acho que já é o suficiente pra ganhar daninha É que ela lardona nem deve ter nada construído ainda Eu já vou entrar aqui Ah, quer saber? O López vai demorar muito pra construir essa casa Porque a minha já tá pronta, né? Vou esperar lá na salinha Ai, ai A Aninha é muito lerda mesmo É... É... Aninha? O que você tá fazendo aqui? Olha lá, López Tô te esperando faz 10 minutos Como... Como assim 10 minutos? A gente começou a construir a 15 Não tem como você ter terminado a tua casa Tá, amém? Você deve ter que... Deve ter feito a casa de terra de nuvem López Eu virei a Aninha construtora Tô melhor que você Porque você não vai me dizer que você fez uma casa moderna O que você fez? Claro, fiz uma casa moderníssima Então vamos ver Vamos lá, então Vamos ver essa casa horror Vai, Ló Essa casa horrorosa Aninha Você fez até árvore Isso aqui tá errado Aninha Não deu tempo Não é possível Em 15 minutos você fez tudo isso Não vai ver que eu virei a rainha da construção Nossa Não tem como Não tem como Aninha, você usou alguma construção? Você usou esquemetic? Que mentira, López Eu te conheço, Aninha Você mal sabe o que é estranho Eu fiquei construindo tijolinho por tijolinho aqui Tem até piscina Dando o meu suor aqui Que falsidade Essa casa tem até piscina Eu vou tampar isso aqui Sai pra lá Porque isso é injusto Não Não tem mais piscina López Eu vou destruir a sua casa Isso é injusto Olha a casa que você tem Não vale É uma mansão Digna de uma rainha como eu Ah, rainha Vai, vamos ver a sua casinha então Deve estar horrível Casinha Ai, se bem que a minha casa tá maior mesmo do que a da Aninha Não, não, não O que eu faço, por favor? Deixa o like pra me ajudar pelo menos Porque a casa dela é uma mansão É, Aninha Vamos então Vem ver minha super mansão Deixa eu ver Que madeira Essa é a sua casa Isso é injusto Isso é injusto Você para de rir Você para de rir Você vai rir da casa dos outros Parar de rir Sai, sai, sai Parou, parou Não quero que você veja López Você já foi melhor Pelo menos eu construí, né? Você já foi bem melhor Você construiu por acaso? Pelo menos eu construí minha casa Você ficar roubando aí é fácil, né? Que roubando Eu já falei Eu dei o meu suor Dei o meu máximo Pra construir essa casa E se você não tem prova Meu amigo Eu não posso fazer nadinha Só sei que eu ganhei Ai, não tem nem nada Quem que vai dormir aqui Não tem nenhuma cama 1 a 0 pra mim Não Ai, isso é injusto Isso é muito injusto, Aninha Mas agora vamos continuar Porque essa foi apenas a primeira E a partir da segunda rodada Podemos usar a trollagem secreta Em qualquer momento Você pode usar a trollagem contra mim E me interromper E me atrapalhar na construção E eu também posso fazer isso com você Então vamos ver o tema da próxima Carro Ah, pra completar uma casa Precisa de um carro Então agora Você precisa construir um carro O meu carro vai ser um conversível Sai fora Eu não quero nem falar mais com você Já vou começar aqui Construindo o meu carro O meu carro vai ser o quê? Rosa Então deixa eu ver Concreto rosa Vou pegar esse mais clarinho Que é da minha cor Gente, eu nunca Nunca construí um carro Então fechei aqui E vou colocar as rodas Concreto preto Quebrei aqui Vou colocar uma roda E aqui a outra Se vai ficar bom Eu já não sei, gente É a primeira vez O bom é que agora Além de eu estar construindo aqui Eu posso ir lá E trollar o Loffers E também eu posso espiar Pra pegar ideia Porque assim Eu tô aparecendo mais uma casa Aqui, ó Meu rostinho, na verdade Eu tinha um próprio carro Eu tive uma ideia Eu vou fingir que eu vou construir um carro Porque assim Não me convenceu Aquela casa que a Aninha fez Ela trapaceou E é claro, né? Ela usou uma construção pronta E eu pensei Por que não Eu usar uma construção pronta Super gigantesca Agora no carro Mas Como eu sei que agora Temos as trollagens E com certeza Ela vai querer Vim aqui espiar Ou fazer alguma explosão Eu não faço ideia O que que seja A trollagem dela Mas com certeza Vai ser algo ruim Pra destruir toda a minha construção Então eu vou fazer um carro falso Eu vou fazer o pior carro Já criado no planeta Terra Vou até colocar a cabeça de Wither Aqui pra parecer que os parafusos estão soltos Esse com certeza é o pior carro do mundo Vai ter aqui Desse jeito Assim Esse carro tá muito feio Olha pra isso Vou colocar tapetinho aqui Parece um Sei lá Parece tudo Menos um carro Não, e o pior Eu vou colocar uma porta Desse jeito Parece Parece mesmo uma casa Isso Aqui Ó, desse Nossa, esse é o pior carro Agora eu vou expirar Vou aguardar muito Até a Aninha vir aqui Querer me trollar Vou só colocar a janela aqui E eu vou ficar fingindo Que eu tô construindo Porque como eu tenho uma construção pronta Eu, em um segundo Ela vai ficar pronta Não quer saber? Como o meu não tá legal Eu vou lá agora trollar ele Ai Fiquei Eu tô puxado Ah não O que que você quer? Você vai me trollar isso? Eu de trollar? Eu tô aqui construindo meu carrinho Não Quietinha, Lopers Ah, então por que eu vim parar aqui? Você que me puxou Vai O que que você quer? Ah, agora chegou a sua hora, Lopers Eu vou trollar o seu carrinho Vai, o que que tem nesse baú aí? Eu tô com medo, hein? Vou abrir aqui Ah, não Eu sabia que ia ser alguma coisa De destruir Uma bazuca Uma ba... Eita, passa aqui pra você Não, Aninha Meu carro tá ficando super incrível É o carro mais incrível que eu já construí Deixa eu avaliar primeiro o seu carro Isso você chama de carro? Ué, eu tô dando o meu melhor, ué Esse carro não tá... Ah Mas fica tranquilo, Lopers Eu tenho só um tiro Então deixa eu ver de onde que eu vou atirar Não, não, não De preferência na parede lá Não Ah, e aí é o lado mais fraco do meu carro Vai amassar Vou mirar e... Pum Ah, não Tá de brincadeira Eu deveria ter construído um caminhão Porque daí ele não ia quebrar inteiro Ah, boa sorte aí Quero ver você ganhar Ah, você me paga, Aninha Ai, ai Mal ela sabe que isso foi tudo Pai, Jada Eu não disse Eu conheço Aninha Eu sabia que ela tava tramando alguma E eu fiz esse carro falso Que funcionou O que ela não sabe Que na verdade ela me ajudou Porque eu já ia tirar esse carro aqui E agora ela acabou de me ajudar Explodindo ele pra mim Porque eu só preciso chegar aqui agora Colar um super jeep Realista De diamante Eu só vou pra longe Porque eu tô com medo desse carro ser muito grande Meu carrinho aqui Eu acho que falta uma lanterna É só eu vir a colocar uma esquemática de carro E simplesmente colar E olha isso aqui Eu tenho o Jeep Renegade É igualzinho da vida real A diferença é que ele é azul Pra combinar colopeira de água e lava E também Ele é de diamante Olha isso E esse é o carro mais incrível que eu já vi E funcionou muito bem Porque eu consegui fugir da minha trollagem Imagina se Aninha fosse explodir ele Eu não sei nem se eu conseguiria reparar Porque ele tem muitos detalhes E ele é totalmente realista Olha que coisa feia O que você tá espiando aí? Eu tô te vendo Aninha Eu vim te chamar porque Tá na hora da minha trollagem Ai não Mas fica tranquila Aninha Porque eu peguei leve E nem precisava pegar pesado Porque se o seu carro for aquilo ali Eu tô no começo dele Isso aí é só pra você ter uma noção, né? Exato Mas ele não vai ficar Vai ficar muito melhor Tomara que isso seja realmente o carro dela Porque se ela está com a mesma ideia que eu Tentando enganar Fazendo um carro falso Vai dar ruim Mas Aninha Eu acho que precisa de motorista aqui, hein? Você gosta de água? Você gosta de água, Aninha? Não gosto muito não E de galinha? De ouro? É, então eu tenho aqui os dois juntos Galinha de água Pra atrapalhar a sua construção Aninha, eu vou colocar só um pouquinho de galinha aqui dentro Para, Lopers Tá bom, já tem minha salinha de galinha Aí, ó Pronto Boa sorte aí pra você tirar essas galinhas Eu te vejo daqui 10 minutos Agora, né? Eu não vou terminar minha construção Coisa nenhuma Ela já tá pronta Eu já tenho esse super jeep É só eu esperar ela acabar Quer saber? Eu vou esperar ela dentro da salinha Porque ela vai demorar muito pra construir Ai, ai Ah, não acredito que o Lopers fez isso Olha isso Tem um monte de galinha aqui dentro do meu carro Eu vou deixá-las aí mesmo Porque senão eu não vou conseguir terminar de construir o meu carro Deixa eu construir a parte de cima agora Aqui Coloquei os vidros aqui Mas olha o tanto de galinha O que eu faço agora? Hum, já sei Eu vou tacar lava nas galinhas do Lopers Vamos testar se elas viram obsidia Lava nas galinhas do Lopers Vai Sai daqui Bom que agora meu carro vai ficar até quentinho os bancos Ar-condicionado pro inverno Deixa eu pegar mais um tapetinho aqui Pra fazer esse teto solar Meu carro ficou desse jeito Ó Tem até teto solar Vou botar aqui Uma moldura pra ser o farol E foi assim que meu carro ficou Quero ver o Lopers vencer de mim Ele não vai conseguir Você já tá 30 segundos atrasada Vem pra salinha logo Tô aqui, tô aqui Lopers Eu quero ir ver Não, não, não Você não quer ver nada Você demorou esse tempo todo Explodiu meu carro Eu quero ver essa construção primeira Vamos Ai, ai, Lopers Você vai perder feio Vem comigo Você fez a perucação mesmo O que você tá ali? Não tô entendendo Olha aqui Tem até teto solar no carro Nossa Que carro é esse? Teto solar? É... Tem teto de lava aqui, né? Tem lava A pessoa vai dirigir o carro Ela pega fogo Eu nunca vi isso Esse carro aqui Ó, Aninha Sabe de uma coisa? Esse carro aqui Ele vai daqui a pouco Explodir De tão quente Que tá lá dentro Você viu isso? Lopers O que você fez, Lopers? Volta aqui Eu não fiz nada A sorte só calava Não deixa eu explodir É... Mas esse então Foi o carro Aninha Coitado Vem aqui Eu tenho a dó de você Porque dessa vez Eu caprichei, viu? Você tá rindo tanto Eu quero ver o seu Porque da última vez Que eu vi Tava pior que o meu Ai, ai Você explodiu Mas aí isso serviu de lição Pra eu fazer algo bem feito E melhor Pode vir Esse é o meu carro Um Jeep Renegade Como assim, Lopers? Ai, ai Nossa Deu trabalho Eu tive que usar É uns comandos, né? Mas pra construir mais rápido Em tamanho real Mas eu acho que Você usou o Esquimetic, Lopers Você tá roubando Esquimetic O que mais eu trabalho Foi fazer os banners Olha, eu escrevi Renegade Tá vendo aqui, ó? Muito bom Meu Jeep Meu Jeepão de diamante Eu duvido que você construiu isso Nesse pouco tempo É sério Lembra o carrinho que você explodiu? Olha aqui Ele tava Eu não gostei dele Aí você explodiu Eu usei ele como farol, ó Ele tá aqui, ó Tá vendo? Isso é mentira, Loper Você tá trapaceando Olha só Eu fiz toda a mecânica Tudo por dentro do meu carro E assim eu ganhei a segunda batalha Com o tema de carro Olha aqui Um pra mim Um pra você Isso aqui não precisa, né? Isso aqui não precisa Tá aqui, né? Bota aí Agora, Aninha Temos que desempatar isso daqui Porque assim O tema dessa batalha Tá sendo casa Então fizemos a casa Então fizemos a casa primeiro E a segunda rodada Fizemos o carro Para as nossas casas Mas sabe o que falta Para completar Essa residência Essas mansões? Hum, uma piscina Como é que você sabia? Você olhou aqui Eu ia apertar o botão É piscina Exatamente Piscina Ai, eu sou ninja nessa Essa você não vai ganhar Não é parque aquático, hein? Já que o tema é piscina Vamos construir E lembrando Podemos fazer uma trollagem Com o outro A qualquer momento, viu? Mas eu posso esperar Para acabar com a sua piscina Sai pra lá Sai pra lá Eu vou construir A minha piscinona Ai, eu tenho de ganhar Do Lopers E não pode vencer essa A sorte é que agora Eu aprendi os comandos Então eu vim aqui Peguei meu machadinho E agora Vou fazer uma piscina gigantesca Então eu vou vir até aqui E vou colocar um chão De quartzo E voalá Olha que piscina mais linda Volta fazer as laterais dela Colocar água Mais linda mesmo Vai ser quando Eu trolar o Lopers Eu vou tacar lava Na piscina dele E vai se tornar tudo obsidia Eu quero só ver ele ganhar De mim daí Ai, eu tive uma ideia Eu vou fazer uma piscina Que uma vez eu vi O que eu ia fazendo Ela é muito simples e bonita Deixa eu vir aqui, ó Ela não pode ser tão grande Porque a ideia É ser pequenininha mesmo É, se não é tão grande Ela vai ser pequenininha, né Lopes? Um é um outro Agora eu vou colocar Esse bloco aqui, ó Que é o de terracota Envidraçada Esse bloco maluco E aqui em volta Eu vou vir E vou colocar quartzo E aqui em cima Eu vou trocar Todos esses blocos E colocar Os blocos de quartzo De tijolinho, ó Desse jeito Porque daí já dá mais Uma impressão de piscina Algo mais tijolinho Vai ficar mais legal É um detalhe simples Mas muito top Terminei aqui A base da minha piscina Mas eu tô pensando Por que que eu não fiz de diamante? Eu vou trocar essa piscina Pra diamante E agora pra finalizar Falta o que? Água, né? Tem que ter água na piscina E olha essa piscina gigantesca Ela tá ficando muito bonita Eu quero ver o Lopes Construir melhor que eu E esse fundo aqui Combina muito Com o fundo de piscina Da vida real Mas a dica que eu vi O que eu ia fazendo Era colocar escadinhas Desse jeito aqui, ó Só tem que fechar aqui atrás Senão vai dar infiltração Nessa piscina Aqui, desse jeito E mais escadinha aqui Assim, ó Olha essa piscina Muito incrível Sério É muito simples Mas ela fica muito boa Agora vamos pegar água Começar a colocar aqui Em toda essa parte E o mais legal Que dá pra gente colocar água Dentro das escadas, ó Pra não ficar bugada Aqui debaixo d'água, né? Deixa eu ver O que que tem nesse baú? Ai, tem lava Vários baldes de lava Eu vou o quê? Transformar toda a piscina dele em obsidia Lopes Ah, não Ah, quem é isso? Quem é isso? Já vim aqui? Você nem me chamou Lopes Ah, não O que que é isso na tua mão? É, por acaso, é a trollagem? Essa é a minha trollagem É lava Eu tenho três baldes aqui E a sua piscina inteira Vai virar obsidia Eu deveria ter feito uma piscina gigante Porque daí três baldes de lava Eu não ia fazer nada Mas ela é pequena Vou botar um balde aqui Não É só isso? Você colocou um bloco só Ah, é? Você vai ver Perdeu um balde Ah, não Em cima não, Aninha Em cima não, Aninha É, se bem que ainda essa lava aqui Não fez tanto estrago, não Mas a minha piscina é pequena Ah, não fez o quê? Virou pedra em tudo Agora eu vou ter que que... Nossa Olha isso aqui Tá tudo quebrado Eu vou ter que colocar água aqui Preencher tudo Hum, não Não acredito Esse lado corrigiu Mas olha esse aqui Eu vou ter que colocar bloco embaixo E agora colocar água em cima Nossa, Aninha Que carabalha que você me deu Tô perdendo tempo aqui Reparei Ah, é? Mas isso não vai ficar assim Eu vou esperar chegar quase no final do tempo Porque a minha trollagem é muito boa Ainda mais pro tema de piscina Eu vou acabar com a piscina da Aninha Ai, ai O Lover se deu muito mal Enquanto ele tem que reconstruir tudo Eu vou construir uma cascatinha aqui Pra cair umas aguinhas E vai ficar demais E eu já tô fazendo aqui um pátio Tô colocando aqui uma graminha, né? Porque a minha piscina é privativa E quando faltar um minuto pra acabar o tempo Eu vou usar a minha trollagem contra a Aninha Eu vou colocar aqui uns guarda-sóis Vou colocar esses blocos aqui E olha esse guarda-sol Usando cama É só fazer desse jeito aqui, ó Que vira um guarda-sol E fica legal Agora é só colocar uma cadeirinha desse lado Outra desse E olha a minha piscina Ela tá muito legal E agora eu vou fazer uma barreira de proteção aqui E vou colocar água E agora é só pegar a baldinha de água E tacar a água aqui Olha que demais Ficou essa cascata caindo Ficou demais Eu tenho certeza que eu vou ganhar do Lopers Já vou até pra casinha Ficar esperando aquele lerdo Falta só um minuto pra acabar E eu tenho que usar a minha trollagem É, é, Aninha Nossa, demorou, hein, Lopers Ah, que demorei o quê, Aninha? Quem disse que acabou ainda? Tem um minuto Você esqueceu que tem minha trollagem Não acredito Não, não, não vale Vai acabar o tempo, Lopers Pode vir E eu escolhi a trollagem perfeita Sabe o que é? O quê? Eu tenho aqui um super pet de esponja Mas o que um pet desse vai fazer? Você vai lavar a piscina pra mim? Ah, ai, ai Você não sabe o que esponja faz? Não, a esponja seca a água E se eu usar esse pet aqui Olha o que vai acontecer com a sua piscina Eu consigo secar tudo Não, não a gente É justo, Lopers 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Não Não, parou, parou, parou Já acabou o tempo Volta pra cá Alô, Lopers Eu disse que a minha trollagem ia ser perfeita Por essa, Aninha, não esperava É, é, então, Aninha Oh, quanto tempo Vamos ver a sua construção Sua piscina É, Aninha Agora você quer ver a minha piscina Depois de destruir ela Ai, ai, vamos ver como é que tá Nossa, Aninha Que piscina feia Tá faltando água aqui, hein Você tirou toda a água? Não, eu tirei não Você que não terminou a tempo Eu não tenho culpa Mas eu gostei Eu quero ver a sua Sua, você fez uma piscina de diamante Tem aqui até um toboágua Gostei Agora, Aninha Eu fiz uma piscina de casa Uma piscina de apartamento Que eu aprendi com meu amigo Kiwi Pode vir Fiz até guarda-sol aqui, ó Pode vir ver Tem escadinha na minha piscina Debaixo d'água, ó Caramba Ah, nem ficou tudo isso, Lopers A minha ia ficar muito melhor que a sua Você consegue nadar na sua piscina? Eu acho que não, né? Então a sua piscina nem dá pra nadar Não Você estragou a minha piscina, Lopers Solzinho aqui, ó Uma sombrinha, na verdade Você estragou a minha piscina E com isso Eu ganhei as duas batalhas E a Aninha perdeu Ah, é, Lopers? Então eu quero ver Eu te desafio A uma batalha de piscina E parque aquático Desafio? Você quer uma revanche? Quero uma revanche Eu te desafio Quero ver se você é bom mesmo Então vai agora no canal da Aninha Que vai tá aí embaixo Ela tá quase chegando em 100 mil inscritos Se inscreve lá Porque vai sair ainda hoje O vídeo da batalha de construção A revanche da piscina A continuação desse vídeo Lá no canal dela O primeiro comentário fixado É o canal da Aninha Vai lá ver E corre ver essa batalha Porque a Aninha vai perder Até no canal dela, né? Você que vai perder Sai pra lá Se afastem Se afastem Eu tô falando sério Eu sei criar Poderes de lava Olha isso Olha isso Eu quero também Você não é de lava, Kiwi? Olô, Keylopers Agora sim Suas habilidades estão até melhorando Eu tô aprendendo a usar o poder de lava No início você me queimava toda hora Eu e Kiwi, né Kiwi? Nada a ver Claro que sim Agora tá melhorando Ah, tá bom Isso aí era antigamente Pode parar Mas eu tô aperfeiçoando Agora eu também consigo Minha habilidade de água Eu tô aprendendo a usar Hã? Espera O que que é isso? O que que tá acontecendo comigo? Ah, o que que é isso? Espera Cadê a minha lava? Aninha? Kiwi? Flopper Será que você usou muito seu poder de água E acabou esfriando a lava? Pelo menos saiu Minha visão tava toda escura Será que algum efeito do obsidian? Eu não sei, Aninha Eu vou tentar transformar tudo em lava de novo E... Vai! Ah, parece que tá falhando Eu não tô conseguindo usar Eu perdi meus poderes de lava, Kiwi E virei obsidian Vamos encontrar uma solução pra isso A gente vai ajudar você, Lopers Não se preocupa Eu preciso ir atrás das respostas Eu não posso ficar de obsidian Preciso recuperar a minha parte de lava Eu vou junto Então vamos, Kiwi Também vou com vocês Vamos Então ele perdeu seus poderes de lava E agora só tem a água É a oportunidade perfeita De eu roubar a água dele E ficar ainda mais forte Pra onde a gente tá indo? Vem, vem Confia, me siga Eu sei um lugar muito secreto Que talvez ele pode nos ajudar Esse daqui é o Villard É o Villard mais sábio e inteligente que eu já vi E olha onde ele mora, cara Ele conhece os poderes Umas coisas diferentes Aí, seu Villard Eu preciso da sua ajuda A minha parte de lava se transformou em obsidian E eu não sei o que fazer agora Eu perdi meus poderes de lava Me ajuda, por favor Primeiro você tem que me pagar Para te aconselhar Ah, tá de brincadeira Que Villard folgado Ok, então vocês não precisam da minha ajuda Tenha um bom dia Tudo bem, seu Villard A gente paga Paga com o que, Lop? A gente não tem dinheiro Ah, isso é verdade Não temos dinheiro Eu tenho Ah, tá de brincadeira Você tem aí, Kiwi? Uh, agora sim Boa, Kiwi Obrigado Aqui, seu Villard Toma Todo o nosso dinheiro Agora sim O que vocês queriam mesmo? Eu já disse Como eu faço Para recuperar minha lava E tirar essa obsidian daqui Nossa, tem um monte de obsidian aqui em volta Você deve entender Ah, tudo bem Há muito poder envolvido na obsidian, jovem Lopers Devo lhe contar uma lenda antiga Ah, por favor Conta logo, né? Estou disposto a fazer de tudo Para recuperar a minha parte de lava Há muito tempo Quando o mundo ainda era jovem Existia um ser místico Chamado Estrela do Fogo Estrela do Fogo? Calma aí Deixa ele contar a história Essa entidade detinha um conhecimento ancestral Sobre o poder da lava E da obsidian Ah, parece ser uma criatura poderosa Mas espera aí Estrela do Fogo? A gente vai lutar contra o meteoro? Não, Aninha Claro que não, né? Deixa ele contar Conta aí, seu Villard Dizem que essa tal Estrela do Fogo Repousa em um templo escondido Mas cuidado Porque ele fica nas profundezas Das montanhas ardentes Quanta palavra difícil, né Kiwi? Onde é que fica esse tal de caverna ardente? É montanhas ardentes É nesse lugar que guardo o artefato Capaz de reverter a transformação da obsidian Em lava Então é pra lá que eu vou agora Vamos logo Eu preciso recuperar minha parte de lava Mas cuidado, Loppers O caminho até o templo é traiçoeiro E cheio de desafios Ah, desafio Aqui é o Kiwi, Aninha A lenda dos desafios, cara Você não conhece ela É mentira Kiwi, Aninha é a pior pessoa em desafio que eu já vi Eu tô ouvindo isso aí, Loppers Precisamos recuperar essa Estrela do Fogo Pra eu conseguir recuperar minha parte de lava, Kiwi Não importa o quão difícil seja Se é lá que tá a resposta Temos que ir Vamos conseguir, tem certeza Kiwi, já sabemos o que fazer É só encontrar esse artefato Pra virar lava Mas espera Vamos pra onde? Qual a direção? Ah, ah, ah É verdade Eu não faço ideia Tenta sentir o calor Ah, eu não tenho mais lava Como é que eu faço isso? Tá bom Pera aí Preciso me concentrar aqui, viu? Só um minutinho É Um, dois, três Ah, um Alô? Ah O que que é isso? O que que tá acontecendo? Ah Um O que é isso? Ah Tô tentando sentir o calor, ué O calor que eu tô sentindo aqui Assim é o ponto Ó, sai fora, hein Sai fora Vamos, é pra essa direção aqui Me siga Temos que cruzar a cidade Agora chegamos em uma ravina de lava E os desafios que o mago disse Estavam apenas começando Eu consegui sentir essa ravina de fogo E realmente Aqui tá bem quente, né Kiwi? Que calor Eu sei, cara Calma Kiwi Estamos cada vez mais perto desse artefato Lembra que temos que ajudar esse bundão aqui Ó Não, pera aí Como é que a gente vai passar? Deve ter alguma coisa no final da ravina Tem que usar seu poder de água Você tem ele, não tem? É Meu poder de água Mas ele não tá muito calibrado Vai, vai, vai Olha aqui Olha o que eu consegui Isso aqui é um item novo É uma pedra de água Vai criar uma piscina? O que faz isso? Ah Eu tava esperando essa pergunta aqui Eu também não sei, cara Eu tô aprendendo a usar E... Vai É... Pessoal Eu criei uma ponte de água Aí, minha Vai, vai Não vai nadar na piscina não Sai daqui agora Ah, agora eu tô segura Parece que eles estão chegando perto Mas o Loper sem o poder de lava Acho impossível ele conseguir alguma coisa Eu preciso roubar o poder de água dele Antes que ele encontre o artefato Falando em poder Parece que ele tá aprendendo a usar Eu preciso roubar esse poder de água logo Vamos, vamos Deve ser por ali Olha isso, eu tô conseguindo usar tudo Oh Ah, é Como eu disse Eu tô aprendendo a usar ainda, né Vem Eu criei uma ponte de água Podemos descer por aqui Aí você me diz aonde Eu não faço ideia Que estranho esse lugar Não tem nada aqui Olha isso Não tem nada Talvez tenha uma passagem secreta Hum Eu não sei não Que você tá Vendo alguma coisa Ali atrás Vem, vem, vem Ah, o problema é que eu não sei desfazer os blocos de água Eu só sei criar eles Talvez por cima Cuidado com a lava aí, Kiwi Eu vou tentar criar uma ponte Vem, vem, vem Sobe aqui Tá funcionando Tem alguma coisa aqui em cima Com certeza isso daqui é a entrada Ai É, eu ia fazer uma ponte, Kiwi Você tá vendo, né Depois ela fala que eu não sei usar os poderes Ah, agora eu já criei a ponte, cara Precisamos de itens Mas que item, Kiwi Eu tô sem poder de lava Agora eu só tenho água Ai, aqui pode ser perigoso, gente Tente criar alguma coisa, Loppers Ah, você acha que é fácil assim Eu solto água e crio alguma coisa Peraí Pelo menos alguma armadura Talvez eu consiga Consegui Eu acho que Aí, tá todo mundo com o peitoral Ô, Aninha Quer sair daí de baixo? É, eu tô aprendendo a usar Eu tô aprendendo Você me prendeu ali? Com certeza Aqui é o caminho Olha isso aqui O que é isso? Que eu não acredito Que você guardou as espadas Daquela primeira vez Que eu tentei criar Ah, eu achei que você tinha jogado fora Elas nem são tão boas Tá, pelo menos vamos ter alguma coisa Pra conseguir passar ali Temos que passar esses lugares Kiwi Pega sua picareta Quebra aqueles spawners, Kiwi Ai, parece que tem mais coisa Aqui tem um monte Já sei, Aninha Se afasta Eu vou tentar usar o poder de água aqui E... Vai! Vai! Acho que eu consegui quebrar os spawners Transformando eles em água Eu achava que ia ser mais difícil Esses desafios que o mago disse Lopper, a gente só tá começando Deve ter cada monstro aqui embaixo Vem logo, Aninha Eu vou ter que fazer uma ponte de água Senão ela não consegue subir Vamos, vamos Temos que descobrir o que tem aqui embaixo Coisa boa que não é, Kiwi Você tá preparado, cara? Tem que quebrar todos esses spawners Eu vou tentar ajudar com alguns Aninha Vai, Kiwi Eu e a Aninha Distrair eles Vamos, Aninha Não temos escolhas Eu que não vou e não Toma até mim Você precisa ajudar Toma, toma Não, eles são muito fortes Eu não vou conseguir por muito tempo Eu vou tentar transformar Aqueles spawners Ai, caí aqui embaixo Em água E aí eu já ajudo o Kiwi Toma, toma Ah É, eu criei um tsunami Pronto, Kiwi Consegui te ajudar, cara Agora Só tem que quebrar o tsunami E acabar com esses monstros Eu tô com pouca vida Eu tô indo, eu tô indo Vem aqui, seus Vamos Monstro horrível esqueleto Ah, cuidado, Aninha Com essa espada Ah Acaba Isso Vamos Agora sim Ainda tem essas pulguinhas Aqui Ó, Kiwi Tô achando que é você, hein Cara, que tá com essas pulgas aí Ó Eu acho que ainda não acabou Todos os spawners Kiwi, você que tem picareta Quebra esse tsunami, cara Eu não sei controlar muito bem a água ainda Com certeza tem algum spawner Vamos Vamos descobrir o que tem ali Ai, já descobri Como é que estava certo Olha como tá difícil Eu acho que chegamos no fim De algum lugar O que que é isso? Será que é aqui que está aquela estrela de fogo? É aqui que eu vou conseguir Recuperar minha parte de lava? Que lugar estranho Por que que não tem nada aqui? Eu achei que aqui iria ser a estrela de fogo Só tem o psíquio Isso Ah Isso não é nada legal Só porque eu ia falar que não tava com o pressentimento Corre Corre Olha o tanto de esqueleto gigante Tem um pra cada um, galera Cada um pega um O problema é que eles são três de nós E eles atiram de longe ainda O que é isso? O Kiwi já destruiu dois Como? Vai Ania Acaba com ele Vamos Lover Toma Isso Ah Só sobraram os destroços Mas não aconteceu nada Será que tem alguma coisa secreta nessa sala? Uh Vem cá Lover Ah Nossa Quem será que é? Ah Que susto Kiwi Que susto que eu vi Ah Que engraçadinho Vem cá Vem Pera Deve ter alguma coisa Kiwi quebra esse negócio de água Eu vi que os monstros te atacaram Eu já quis quebrar o spawner Tem um portal aqui Que estava debaixo do spawner Eles estavam protegendo esse portal então Sim Eles eram os guardiões Agora está na hora de entrar aqui Com certeza esse é o caminho Para a gente ir em direção A estrela do fogo Vai Ah O que é que está acontecendo? Que lugar é esse? Isso aqui não parece ser um bom lugar Está bem aqui o artefato A estrela de fogo Ai É Parece que é realmente a estrela de fogo Eu peguei na mão Vocês pegaram fogo Bora Lopers Conseguimos Eu não sei não Aninha Eu ainda estou de obsidian Ah Espera Espera O que está acontecendo? Ah Eu não sei o que está acontecendo O que aconteceu comigo? Deu certo Lopers Funcionou Eu não estou acreditando Conseguimos Lopers Ainda bem que vocês me ajudaram Obrigado O que é isso? Não Não O que é isso pessoal? O que está acontecendo? Acho que despertamos ele Quando pegamos o artefato Olha esse monstro O monstro vai acabar com eles E assim eu posso pegar os poderes do Lopers O que? Lopers é verso? O que ele está fazendo aqui? Lopers Chegou a hora de enfrentar seu destino Eu quero seus poderes de água Ah Ele está sonhando Aninha Você acha mesmo que eu vou deixar que você roube meus poderes? Ainda mais agora que eu acabei de recuperar a lava Se quiser Vai ter que tirar de mim E de mim também Seu fracote É isso mesmo Kiwi Será um prazer acabar com vocês A sorte sua que aquele monstro desapareceu Haha Acho que eu não vou precisar fazer nada O monstro da estrela de fogo Vai acabar com eles antes de mim Ah O Lopers é verso fugiu Vamos acabar com esse monstro Ah Super soco Eu consegui Ei, eu olho pro soco Acabamos com ele Que? Como isso é possível? Hahaha E agora? Vai ter coragem de encarar a gente? Seu medroso Hehehe Ainda deseja roubar meus poderes de lava Lopers e verso É Pensando bem Acho que foi um mal entendido, né? Eu já Eu já tenho poderes suficientes Quer dizer Não tanto quanto você Mas o suficiente É seu medroso Esse Lopers é verso não se cansa, né? Vamos pra casa Deixa ele aí Obrigado por me ajudar aqui Oi, Ania Uhul Esse parece ser um mundo de Minecraft normal Mas o que ele tem de diferente É que ele é um mundo de vilas infinita Onde não existe nem mesmo grama E sim Só casas e villagers E o único jeito de a gente escapar desse mundo É por esse portal No topo de uma casa de ferreiro O problema, Kiwi É como que a gente vai conseguir esses olhos Vocês podem conseguir fazendo os meus desafios E acabando com os monstros das cidades de villagers Monstro da cidade de villagers? Como assim? Cada monstro que você matar Você vai ganhar uma perla Para ligar o portal E escapar do mundo dos villagers Então depressa, Kiwi Vamos dar um jeito de conseguir Tens fortes e achar o primeiro olho A vantagem é que esse mundo só tem vila Então a melhor opção Seria a gente tentar encontrar As coisas do ferreiro Talvez algum diamante Alguma ferramenta Ó, já tem um ferreiro todo bugado Aqui dentro de uma casa Será que tem como entrar nele? Opa, acho que sim Tomara que ele não tenha bugado O barro tá aqui Ah, e não tem absolutamente nada Nada, tá de brincadeira Eu acho que isso daqui era pra ser um ferreiro O bom é que não falta comida nesse mundo Olha isso Tem plantação pra todo lado também Esse é o ferreiro mais escondido Que eu já vi na vida Oh, aqui já achei comida E também uma calça Kiwi, eu tenho uma espada pra você, cara Pode pegar Outra coisa que não falta nesse mundo É fornalha e livros, né? Porque daí tem isso pra todo lado Agora, Kiwi É bom a gente pegar pelo menos Uma armadura de ferro E encontrar já esse primeiro monstro E conseguir um olho Uh, aqui já tem mais itens Vamos pegar tudo então Oh, Kiwi Você achou mais coisa aí, cara? Eu também achei, ó Pega esse peitoral aí Uh, você achou a bota? Eu acho que estamos preparados Vou enfrentar o primeiro monstro Que está nesse centro de madeira Se protegendo bem no meio da vila Vem, Kiwi Vamos subir por aqui então E achar esse monstro Olha esse lugar, Kiwi Esse lugar tá maluco, cara Essa é a vila mais doida que eu já vi Nossa, se pegar fogo no lugar Pega em tudo Olha ali Olha ali, Kiwi Ele tá ali Não podemos morrer, cara Temos que acabar com ele Parece que o nosso primeiro desafiante É um villar de fortão Eu já... Quer saber de uma coisa, Kiwi? Olha aqui Ele ficou trancado aqui Eu que não sou bobo Esse bicho deve ser muito forte Nossa, ele tirou metade da minha vida Em um soco Boa Vamos ver que ele troubou Kiwi, olha aqui, cara O primeiro olho que a gente tem Não tem como conseguir Blaze Porque esse mundo é proibido fazer portal Eu não consigo ligar o portal Mesmo se eu criar Ele não acende nesse mundo Mas conseguimos já o primeiro olho E também ele jogou isso aqui, ó Os bosses Era isso mesmo Todos os monstros, além do olho Eles iriam jogar itens especiais Pra deixar a gente ainda mais forte Então já vamos colocar o primeiro olho aqui Só falta 11, Kiwi Vamos É bom a gente aproveitar esse machado E pegar um pouco mais de madeira agora Porque temos uma ferramenta boa É um machado de esmeralda Isso aqui já deve ser no nível de diamante Que inclusive, Kiwi Eu já tô vindo ali na frente, cara Com certeza ali vai estar o segundo olho Olha aqui É, não deu nem tempo de pegar madeira Mas é ali, ó Sempre que a gente encontrar essas estruturas redondas Isso significa que tem um monstro ali Protegendo um bairro da cidade Do mundo de villagers E é eles que estão guardando Os olhos que precisamos pra escapar Kiwi É melhor você ver isso, cara Olha esse lugar que maluco Pula na água Ah, parece que esse daqui é um monstro É um golem policial Tá de brincadeira A melhor parte, Kiwi Olha isso Podemos entrar em casas Que ele não consegue entrar O que é, gente? Pode Proteger Ele entrou, Kiwi Deu ruim Como é que esse golem passou nessa porta? Isso tá errado Corre, corre Eu vou fazer um parkour E subir nessa casa Ah, parkour você não sabe fazer, né, golem? Tô com pouca vida É melhor a gente acabar com ele logo, Kiwi Ai, deu ruim Toma Aqui A velha tática pra acabar com o golem É só subir uns blocos e já era Nossa, esse golem é imortal Isso, isso, isso Vamos prender ele Aqui E só ficar atacando com o machado Desse jeito Toma Toma Vamos pegar Opa Como ele era um golem policial Olha o que ele jogou, Kiwi Uma pistolinha de policial E também O próximo olho O problema é que só tem 64 munições Então vamos usar pra casos de emergência, beleza? Agora precisamos ir atrás de comida, Kiwi A vida não tá fácil aqui não, cara Eu tô com fome Ainda bem que comida não é um problema nesse mundo Quando eu estava indo em direção ao portal pra colocar o segundo olho Eu me deparei com um buraco E sim, ali estava o terceiro monstro que estava protegendo a vila E guardando o terceiro olho Olha esse buraco, Kiwi Ele tá do lado ali da casa do Ferreira Aquela casa que tá o portal Como é que a gente não viu Ah, ainda bem que a gente não viu Olha o monstro que tá ali em cima Ele já tá tentando pegar a gente Parece que dessa vez Esse daí é até um inimigo dos villagers É um zumbi Ai, Kiwi Talvez vamos ter que usar as nossas munições agora Porque esse bicho deve ser forte Vamos pular lá Vai Olá, senhor zumbi Toma Eu preciso do olho, cara Não é pessoal Estamos presos nesse mundo E precisamos acabar com a tua raça, cara Pra conseguir sair daqui Cara de brincadeira, Kiwi Eu falei pra usar em casos de emergência A pistolinha Você já acabou com ele, cara É, retira o que eu disse Ele tá invisível Ele tá invisível e deu ruim Ainda bem que eu nasci aqui do lado Olha lá ele lá embaixo, ó Ele não morreu coisa nenhuma, Kiwi Ele renasce Ele usa o poder de invisibilidade às vezes Toma, toma Não, não Já era, já era, Kiwi Vou ter que usar a pistolinha É uma emergência Foi Não, eu não vou cair nessa Ele só tá invisível Porque vê, já já eu vou levar um golpe do nada Que burro da zero pra ele Foi o Kiwi Só que olha lá O monstro voltou Vamos, Kiwi Tá na hora de você Tá tchau Ah, ele me jogou aqui pra cima de novo Vamos acertar ali daqui de baixo mesmo Toma Ele caiu Deve tá lá em cima os itens Foi por aqui que ele morreu, Kiwi Ah, achei Mais um olho E olha o que tem aqui, Kiwi Ele jogou duas espadas do deserto Que são muito fortes E também conseguimos mais dois olhos pra escapar Peraí, Kiwi Onde é que você conseguiu isso, cara? No ferreiro Nossa, Kiwi Esses aí são os lendários bonecos do Loppers, cara Que poucas pessoas E só quem é da bananeira tem Inclusive, quem comentar bananeira nesse vídeo Vai ganhar um coraçãozinho Então se você é da bananeira Comenta aí Bananeira E também você já pode adquirir Os seus bonecos do Loppers Nas principais lojas de brinquedo Olha esse aqui Tem uns de 35 centímetros E uns de 25 Muito legal, né, Kiwi? Então aproveita E se você quer dar bananeira E tem um boneco do Loppers Posta no Instagram e me marca Que eu vou estar repostando E vendo você Agora, Kiwi Temos que conseguir os outros olhos, cara A gente tá precisando De um meio de locomoção Mais fácil nesse mundo aqui Vamos ali, ó Eu tô vendo que tem árvores naquele canto Eu não tinha visto árvores nesse mundo ainda Eu só tinha visto casas Vamos pra cá Tem árvores ali, Kiwi Aqui tem espaço Com certeza aqui vai ter coisa Vem, Kiwi Vamos chegar ali O que será que tem nesse lugar? Eu sabia Mas espera aí Não tem nada aqui, Kiwi Não tem ninguém Ah, que isso, cara? Kiwi, Kiwi Deu ruim Eu tô com dois corações O que é isso? Não, não Que bicho é esse? Que bicho é esse, Kiwi? Tem um tronquinho de árvore Muito rápido e forte Correndo atrás de nós Não dá pra acertar ele Esse bicho é imortal Ah, é? Toma Boa, Kiwi Você conseguiu Ele jogou até diamante Que isso? Você viu? Eu mal consegui entender Parecia um mini golem Só que de madeira E ele era muito pequenininho E corria rápido Isso que era o pior Era muito pequeno Exato Pega esse diamante aí pra você Conseguimos mais um olho Vamos achar o próximo monstro Kiwi Eu acho que o próximo monstro já tá aqui, cara Ih, eu tô sem minha picareta Quebra um buraco aqui, Kiwi Quebra um buraco Ah, na verdade A gente não tem picareta Temos só machado Antes da gente atacar esse bicho Vou fazer aqui, ó Uma picareta E agora eu vou quebrar dentro da parede Porque esse monstro aí deve ser forte Se quiser já pode atacar ele, Kiwi Vai, Kiwi Vem aqui pra dentro Vem, 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 vem Olha isso Esse Enderman é muito forte É um Enderman gigante Ah, não Ele tá me atacando mesmo aqui Eu vou cavar mais um pouco Cava, cava, cava Vem, Enderman Toma Só no pezinho dele Só no pezinho Ele tem muita vida Nossa, ele é gigantesco Eu que não quero morrer pra ele Ele tá cheio dos blocos Pula, Kiwi Agora é uma emergência Cadê ele? Ele tá carregando os blocos Você vê que eu não vou gastar toda a munição, não Aqui a gente tá em vantagem Escondido aqui embaixo dessa montanha Cadê Enderman? Não dá Eu acho que ele morreu Eu acho que ele morreu Cadê? Cuidado Não, 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 não Ele vai explodir O que é isso? Olha aí, está saindo um monte de coisa Ai Não, não, não Minha vida Será que acabou? Ele jogou Um monte de pérola Três de uma vez O Enderman jogou? Quando você saiu correndo? Que isso? Teleporte Não é possível É, é, Kiwi Eu tô aqui em cima Caralho é pra mim A gente pode teleportar Não é muito certeiro Mas a gente consegue Ó, eu tô aqui embaixo É, dá pra se locomover um pouco mais rápido com isso O que importa é que ganhamos três de uma vez Só naquele Enderman Ah, pelo menos isso, né? O Enderman é o monstro do teleporte Ih, Kiwi O meu Enderman tá com fome Tá falando aqui que ele precisa comer nuggets de obsidio Como assim, pepita? Nem sabia que dá Ah, isso aqui é obsidio ainda Isso é interessante Agora a gente vai tentar chegar lá no ferreiro de novo Só tô tentando achar o ferreiro pra ligar o portal de novo Aqui está ele Pronto Já vamos ligar mais quatro olhos Só falta um, dois, três, quatro, cinco, Kiwi Tá quase E nada de conseguir comida boa Eu não aguento mais comer cenoura É muito ruim Temos que encontrar o próximo lugar Então o que é isso? Apareceu o nome de um boss Kiwi, isso ali apareceu agora Eu acabei de olhar pra esse lado, não tinha nada Então quer dizer que esses lugares spawnam também A gente não precisa só encontrar todos Eles nascem do nada Ah, esse Enderman tá mais me atrapalhando do que me ajudando Ai, Enderman, eu quero teleportar ali, cara Não! Me espera por mim, Kiwi Você nem sabe o que vai ter desse lado Eu nunca vi tanto estante Hum, isso tem um guerreiro ali muito forte, Kiwi Esse cara dá medo Ó, tinha uma ideia, tinha uma ideia Vem aqui, ó Tem uma água Dá pra gente descer por aqui Kiwi, não adianta tentar acertar ele não, cara Ele é de ferro Não faz nada, olha isso Nada, nada Ele nem toma dano Olá Kiwi, eu acho que ele é só uma armadura Ah, de estátua É coisa nenhuma Você foi bater nele? Olha isso Ah, espera Tem uma espada de diamante nas costas dele Ali talvez seja o ponto fraco É por ali que temos que atacar Olá, guerreiro gigante Que isso? Ai, ele tá levantando a biblioteca inteira Deixa ele te atacar, Kiwi Deixa ele te atacar E desvia no golpe Talvez quando ele abaixar eu consigo dar dano nele Vai, monstrinha Agora Toma Kiwi Já foi a metade da vida dele Eu falei pra você que o ponto fraco dele é nas costas Deixa ele te atacar de novo Quando o machado dele enfincar nas estantes Eu dou o golpe final Cuidado, cara Também não é pra virar picadinho, Kiwi É pra tomar cuidado Toma Acertei mais um Tá funcionando Ele tá irritado com você, Kiwi Ninguém mandou você acordar ele, cara Ele tava dormindo de boa Agora Vai Toma E não dropou nada, cara Aí não dá, né O que que foi? Ah, tava aqui Ué, ele dropou depois Tá bom, né Pega aí Ó, mais um olho Kiwi Olha isso, dá pra vestir Será que dá pra dar aquela super machadada? É, vamos precisar ser mais pesado pra levantar o chão Você tentou me matar, Kiwi Mas o Enderman me teleportou pro meio do nada O que significa aquilo ali? Por que tem um planeta aqui no meio da vila? Essa vila tá cada minuto mais estranho Ah, eu vou morrer, eu vou morrer É, não deu tempo Eu vou morrer Tem um planeta Com certeza lá tem alguma coisa muito forte, Kiwi Porque encontrar todos esses olhos não tá sendo uma tarefa fácil Mas é o único jeito de escapar daqui Olá Tem alguém aí dentro? Tem uma portinha aqui Talvez a gente consiga entrar Não, por esse lado não tem entrada Trazar Teleportar Kiwi O que é? Olha, parece um robô alienígena Ah, o Enderman me teleportou aqui pra cima Não Esse é o pior Enderman do mundo Quer saber? Esse Enderman tá me teleportando Eu vou jogar ele fora por enquanto Vamos acabar com esse robô Toma Esse bicho é forte, Kiwi Tá na hora de usar O que a gente tava guardando, Kiwi Toma Toma Vem aqui, seu robô Maluco O que é isso? Eu falei pra gente guardar munição pra usar na hora certa Ele jogou dois olhos, eu já Tinha um E agora Temos mais dois Kiwi Tem até jetpack aqui, cara Olha isso E o que é isso aqui faz? Eu ganhei O que esse Enderman faz aqui, Kiwi? Kiwi Foi sem querer, cara Eu não sabia o que esse Enderman fazia Olha isso Parece que pegamos aquela pistola explosiva dele Sai daqui, Kiwi Sai daqui Porque eu tô com a bola de fogo, hein, cara Você sai daqui Foi sem querer A vantagem de voar Que a gente consegue ver tudo agora de cima Aqui não tá muito na vila Mas eu acho que conta Olha o que tem aqui Parece ser um lugar totalmente aquático Parece não É literalmente E tem um guardião ali A gente tem que acabar com ele Eu vou usar esse machadão Toma Eu vou morrer, isso sim Vou usar a explosão também Toma Toma Espada de areia Sai daqui, bicho Não Eu vou morrer Eu tô com meio coração É, parece que a batalha na água Não é a nossa vantagem Então espera um pouco Deixa eu usar o que temos É, é Eu explodi ele, Kiwi Vamos ver o que que jogou Não jogou nada? Como assim? Ah, tá aqui debaixo da água Tem um monte de ferramenta, Kiwi Deixa eu limpar meu inventário Ganhamos uma espada Uma super picareta Tem mais coisa Mas você pegou, né, cara Ah, tá aqui Olha isso Todos esses itens aqui O que? A espada dá 40 de dano Essa é a espada mais forte Ganhamos até a vara de pesca do oceano Já que acabamos com o bicho aquático Hehe E ela é rápida, hein Dá pra pescar muito Mas tá na hora da gente voltar no portal E ativar esses 4 olhos E descobrir quantos olhos ainda falta Pra gente escapar desse mundo de Vila Infinita 1, 2, 3, 4 É, Kiwi Só falta um olho Pra gente fugir desse mundo Mas aonde tá? Eu acho que ele acabou de nascer ali Olha isso O que que é isso? Parece um... Ah, ele parece ser fofinho Ele não deve ser bravo, não, Kiwi? Talvez a gente chegar com educação Sem bater Igual você fez aquela hora no guerreiro Talvez ele dê o olho que falta Olá Kiwi Por que que você fez isso, cara? Por que que você fez isso? Ele é um monstro gigante de gelo Isso não foi uma boa ideia Não, 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 não Amigo, não fui eu Não fui eu O que é isso na cabeça dele? Ele tá soprando gelo Kiwi Por que que você fez isso, cara? Olá, monstro Toma Essa espadada Não, 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 não Ele tá me congelando Ele tá me congelando Sai! Sai daqui, monstro das neves Toma essa Ah, obrigado, viu, Kiwi? Obrigado Agora você fez ele me congelar Ai, sai Boa, boa, boa Nossa Esse daqui É pior que o Yeti É um monstro das neves mais forte que eu já vi Sai, 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 sai Você não vai me congelar de novo, não, bicho Você não vai me congelar, não Toma! Bola de fogo Pra dar uma esquentada aí Não, olha, ele me congelou no ar Ah, sai É agora, Kiwi Vamos acabar com ele Com a última bola de fogo Toma! Ele não morreu ainda? Ah, ele tá morrendo Olha o item que ele jogou É, o que que isso aqui faz, Kiwi? Deixa eu testar Ah, já tô entendendo aí Pra você saber a sensação, cara Ah, obrigado, viu Eu só tava testando, cara Como que é uma congeladinha Olha isso, ó Vamos ver como que você fica Quando você fica congelado Esse daqui é o Kiwi das cavernas Ficou anos congelado Esse item é muito útil Mas agora é útil mesmo, Kiwi É a gente escapar desse mundo Então vamos vir aqui no portal E pegar o que mais importa Que ainda resta nesse mundo Que no caso é o Loppers gigante aqui Vamos pegar ele Que não podemos deixar ele aqui E acender o portal Funcionou Eu não vejo a hora De voltar pra casa Está pronto? Então, vamos! Vamos construir Vamos nos divertir No modo criativo Nada pode me impedir Vamos criar Imaginar Junto com Loppers Tudo podemos...